Boa tarde a todos, meu nome é Alexander do Arte da Mato, estou como coordenador da CSNVS, área subordinada da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Desejo a todos uma boa tarde e sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com as vigilâncias da região centro-oeste. Aqui estão os representantes de Brasília, do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Mais uma vez, aqueles que tiverem acesso ao link, por favor, divulguem o link dessa reunião. Aqui do meu lado, nosso assessor-chefe, Jonas Salles Funha. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais esse encontro. Espero que os assuntos abordados sejam bastante interesse para todos e uma boa reunião para todos. Muito obrigado, Jonas. Bom, gente, então esse encontro está dividido, vamos dizer, em duas partes. A primeira parte nós vamos falar muito dos projetos de fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e, em seguida, teremos um momento de discussão, vamos discutir, vamos responder ao chat de vocês, aqui com os representantes dos estados e dos COSEMES de cada um dos estados, tirar as dúvidas. e partimos para um segundo momento, com a apresentação da área de laboratórios e da área de monitoramento de produtos para falar um pouco das ações de pós-mercado e de monitoramento da qualidade. Em seguida, nós iremos fazer uma segunda etapa de perguntas e respostas e, por fim, o nosso encerramento com aqui os presentes. Dito isso, Maílton, por favor, como o Jonas já está aqui e já fez a abertura, poderia ir para o vídeo 2, por favor? Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos aos encontros regionais com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promovendo o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Meu nome é Alexander Duarte da Mata, estou como coordenador da área de articulação interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, área coordenação subordinada à assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e o objetivo desses encontros é promover a qualificação dos gestores e profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, visando a melhoria e a eficiência dessa atuação dos órgãos, baseado em requisitos de planejamento e organização, com o uso de métodos e instrumentos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Gerenciamento do Risco Sanitário. Na nossa primeira parte da nossa apresentação, vamos falar das ações integradas de Vigilância Sanitária. A organização, a descentralização e o planejamento dessas ações de Vigilância Sanitária é integradas com as demais ações na área de saúde. Entender o papel da Vigilância Sanitária e a missão da Vigilância Sanitária é prevenir, intervir e diminuir os riscos da saúde decorrente do uso de produtos e serviços. E como que nós atuamos para minimizar o risco e diminuir a ocorrência de danos? Através da regulamentação, controle e fiscalização desses produtos e serviços. Desse modo, as ações de Vigilância Sanitária respondem a essas situações de riscos e danos à saúde, tanto individual, coletivo ou ao próprio meio ambiente. Já que abrange ações que abrange tanto a produtos e a serviços e atividades diretas ou indiretamente que estão relacionadas à saúde. Por que integrar e fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Queremos produzir políticas públicas que reduzam a ocorrência de danos. Queremos que as pessoas não fiquem doentes decorrente do uso desses produtos e serviços. Para isso, necessitamos de um novo modelo de atuação dos ovos de Vigilância Sanitária. Isso passa por um processo de regulamentação dessas ações. Um processo mais ágil, dinâmico, integrado com os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as demais áreas da saúde e outros meios que relacionam com as ações de Vigilância Sanitária. Desse modo, eu obtenho respostas em tempo oportuno à sociedade e asseguro a oferta de produtos e serviços mais seguros. Bom, para isso, eu necessito de um termo de políticas públicas que valorizem essa integração do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso já está previsto na Política Nacional de Vigilância em Saúde, na qual se fala das ações integradas da Vigilância Sanitária, da Vigilância de Saúde e da Assistência Básica. A integração dessas ações de Vigilância Sanitária com a Vigilância de Saúde, elas devem ser consideradas como um grande desafio para os próprios Sistema Único de Saúde, em todas as suas esferas de gestão. A ausência ou a insuficiência da integração dessas ações provocam dificuldades na identificação dos elementos que exercem a determinação sobre o processo de saúde e doença. E o efetivo controle de doença lhe agrava os prioritários, tornando distante a possibilidade de alocar o princípio da integridade, ou seja, a Vigilância Sanitária não consegue se integrar ou se fazer presente dentro das ações do Sistema Único de Saúde e, com isso, não estar colaborando com o processo da qualidade e a segurança de saúde dessa população. Se eu pensar isso como ações integradas como um desafio, na primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária que ocorreu em 2001, esses princípios, esses desafios já foram elencados. O que foi constatado na ocasião? O princípio da universalidade. A cobertura das ações de Vigilância Sanitária, ela já se encontrava desigual. Eu não tenho a Vigilância Sanitária atuando em todo o território nacional, muitas das vezes. A integridade, a Vigilância Sanitária, se forma disso associada, ela, às vezes, é fragmentada dentro da própria Sistema Único de Saúde. Não tenho articulação, inclusive, entre os próprios órgãos de Vigilância Sanitária, sejam áreas estaduais, municipais e até, às vezes, com a própria Anvisa. O processo de descentralização é necessário identificar uma política de formas e diretrizes que promovam essa descentralização. E, muitas das vezes, ela não ocorre devido a um processo de organização deficiente, um financiamento inadequado, a necessidade de capacitação desses recursos humanos, entre outros aspectos. E a participação popular e o controle social. É limitado, muitas das vezes, o exercício desse controle social, até mesmo porque, muitas das vezes, o Vigilância Sanitária não participa dos conselhos de saúde. Não se faz presente. E aí, acaba que muitas das suas ações não fazem parte do próprio planejamento na área de saúde do seu território. Com o desafio, como fortalecer a gestão do sistema, fortalecer a gestão e promover a integração e a descentralização dessas ações de Vigilância Sanitária. Vimos que a atuação da Vigilância Sanitária ocorre de forma compartimentalizada. A atuação da Vigilância Sanitária atora de forma compartimentalizada e, muitas vezes, articulada com as demais ações do Sistema Único de Saúde. As ações de Vigilância Sanitária são, muitas das vezes, associadas com as ações da Vigilância Biológica, Ambiental e até da Saúde do Trabalhador. E isso dificulta a sua efetividade das ações na proteção e promoção da saúde, que é o propósito da Vigilância Sanitária. Nesse contexto, se eu necessito mudar, atuar, trazer um novo modelo, atuar de maneira diferente, de forma integrada, à necessidade de uma nova regulação. Então, elaboração e revisão dos códigos sanitários, de modo que amplie a participação dos entes federativos e possa prover uma forma mais integrada das ações de Vigilância Sanitária. Com o desafio da integração, eu, como disse, necessito de um novo modelo de atuação de Vigilância Sanitária. Esse modelo de atuação deve estabelecer o mecanismo de integração intersectorial entre a Vigilância Sanitária e outras áreas. Promover a articulação em instâncias competentes da administração pública, entre outros, afim como mecanismos institucionais. Para isso, o que eu necessito? Como que eu consigo mudar esse modelo de modernizar a Vigilância Sanitária? Eu necessito ter identificado suas competências e atribuições, propor um modelo integrado de atuação da Vigilância Sanitária, estabelecer metas e cronograma para desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária e a realização de ações de prevenção da doença, proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente e outras voltadas para o desenvolvimento de tecnologias de bem-estar social. Outro desafio é conhecer o próprio território e promover as ações de descentralização. A utilização de conceitos como espaço e território permitiu disparar a transformação do modelo de atenção à saúde. Se eu conheço o meu território, se eu conheço quais são os estabelecimentos, serviços que estão prestados a essa população, eu posso conhecer seus riscos, né? Os usos e funções de cada isso tem um perfil territorial. Eu identifico quem é o meu território, quais são as condições de acesso a esse serviço, que exposições e fatores de risco estão presentes. O conhecimento do território nas ações de Vigilância Sanitária permite a utilização de dados da epidemiologia, da avaliação de risco, para definição de que? De ações prioritárias. Eu vou atuar de maneira diferente. De forma, muitas vezes, preventiva. E aprimoro, assim, meu processo de planejamento e a melhoria na alocação de recursos e orientações da minha programação. Então, as ações de Vigilância Sanitária respondem situações de quê? De risco. Os riscos e danos à saúde são relacionados ao consumo de produtos, tecnologias e serviços, que podem ser decorrentes de defeitos ou falhas, seja no processo de fabricação, seja falha no diagnóstico, inadequação de prescrições. Então, quando eu vou avaliar o impacto dessas ações de Vigilância Sanitária, de modo a prevenir, a minimizar o risco, intervir o risco, o que eu devo estar trabalhando? O que eu devo caracterizar? O mapa e perfil de saúde, abrangimento do seu respectivo território, identificar e quantificar os diferentes tipos de estabelecimentos, de fabrizio e serviços, propor um plano sistemático de monitoramento da qualidade das ações a serem realizadas, elaborar indicadores, monitoramento e avaliação da fiscalização, identificar pontos críticos e propor ações estratégicas e melhorias no meu processo de trabalho. Bom, quais são as perspectivas para a integração da Vigilância Sanitária? Bom, se eu conheço o meu território, adoto um novo modelo integrado com o planejamento e descentralização das ações e prioridade dessas ações de Vigilância Sanitária, visando minimizar o risco de ocorrência, de modo que eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meu território, eu busco modernizar as práticas de atuação da Vigilância Sanitária. Eu viso alinhar as mudanças sociais econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos, novos objetos de controle sanitário. Para isso, aprimorar os processos de trabalho de Vigilância Sanitária com a adoção de métodos e ferramentas baseados principalmente no sistema de gestão da qualidade e no gerenciamento de risco sanitário. O que queremos, então? Quais são os princípios e diretrizes que nós gostaríamos que todos pudessem adotar, que os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pudessem adotar? É a competência e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o conhecimento do território e descentralizações da ação de Vigilância Sanitária, o planejamento da saúde e organização das suas ações, a utilização de ferramentas para a gestão do risco sanitário, instrumentos para a gestão da qualidade, melhoria dos seus processos de trabalho, a gestão da informação e do conhecimento de saúde, porque sem informação, hoje, eu não posso fazer mais Vigilância Sanitária, já que eu tenho que identificar os riscos, e o financiamento como forma de incentivo à atuação da Vigilância Sanitária. Como é que eu posso promover esse fortalecimento? Nós buscamos através de promoção de ações estratégicas que são oferecidas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa reunião, esse encontro, é um dos exemplos das ações estratégicas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está adotando para melhorar e ampliar essa discussão, de incorporar esses novos modos de atuação e promover as ações integradas da Vigilância Sanitária com as demais atividades de saúde. Lembrando que, dentro do planejamento estratégico da Anvisa, temos lá que fortalecer as ações de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso faz parte do planejamento estratégico da Anvisa, de 2020 e 2023, que é o fortalecimento da integração das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Através de um modelo integrado dessas ações, oferecemos para vocês um portfólio para a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse portfólio de instrumentos, métodos e padrões que são oferecidos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são baseados, temos ali como base, um modelo, uma modernização e harmonização das práticas de atuação no processo de regulação e controle sanitário, o aperfeiçoamento da gestão e do planejamento, com a priorização da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promover a gestão da informação e a troca de informações e do conhecimento, e promover a educação em vigilância sanitária. Atualmente, nós oferecemos projetos, e muitos de vocês já participam desses projetos, na qual eles se integram e visam alcançar esse fortalecimento, essa melhoria da atuação da vigilância sanitária de forma integrada. O projeto de Código Sanitário visa modernizar os regulamentos desses órgãos de vigilância sanitária, da saúde daquele território. E, através de um sistema de gestão da qualidade, eu posso mapear, melhorar meus processos de trabalho, de modo a atender requisitos e padrões, sejam eles tanto legais, quanto nacionais e internacionais, buscando o reconhecimento, a confiança desse processo de trabalho, junto aos outros órgãos. e outras entidades. A institucionalização de práticas avaliativas, melhor, visam, a eficiência dessas políticas. Elas estão, essas ações estão sendo efetivas, eu realmente reduzo os agravos de saúde das pessoas que estão no meu território. A priorização da atuação da vigilância sanitária, baseada no gerenciamento de risco, visa mudar o processo, dar mais dinamismo e agilidade, possibilidade às ações de resposta da vigilância sanitária. E educação e vigilância sanitária, na formação e na qualificação desses profissionais, e de todas as partes envolvidas no processo de trabalho. E um conjunto mínimo de dados, garantir a gestão da informação e o fluxo de conhecimento. O fluxo de dados e de informação, para a melhoria do meu processo de trabalho. e através do modelo de financiamento, eu posso incentivar a mudança, a prática e a integração dessas ações de vigilância sanitária. Bom, qual o plano de trabalho que nós estamos querendo desenvolver ao longo desse ano de 2023, que foi acordado em reuniões no ano passado, com os representantes do CONAS e CONASEMS, é promover, com os estados, distritos, federais e municípios, uma ampla discussão e a promoção da adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão, do planejamento e a priorização na execução das ações sanitárias, baseadas nos requisitos do sistema de gestão da qualidade e do gerenciamento de risco sanitário. Quais ser os resultados que esperamos alcançar ao longo desses anos, desse ciclo, dessa discussão, da implementação, da melhoria dos processos de trabalho? É a adoção de requisitos e práticas do sistema de gestão da qualidade, a harmonização e padronização e modernização das práticas e ações de controle e monitoramento sanitário de produtos e serviços, a promoção de ações de pós-mercado para a melhoria da qualidade e segurança dos produtos e a capacitação e qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O que é o sistema de gestão da qualidade? Nós buscamos, através desse projeto, a melhoria da gestão e o planejamento da atuação da vigilância sanitária, conhecer esses processos, adotar padrões para que eu possa satisfazer, ter melhor consistência do meu processo de trabalho. Mas o que é o sistema de gestão da qualidade? A ABNT diz que para conduzir e operar sucesso de uma organização é necessário dirigir e controlar de maneira transparente e sistemática. Então, a implementação e manutenção do sistema de gestão é concebido para melhorar continuamente o meu desempenho. mas ele vai estar considerando o quê? Requisitos e padrões que satisfazem todas as partes interessadas. O que é qualidade? O que nós chamamos de qualidade hoje é um conjunto de características inerentes a um objeto, a um processo de trabalho que satisfazem requisitos. No caso da vigilância sanitária, eu tenho que satisfazer requisitos. O seu processo de trabalho, os seus resultados atendem à necessidade das suas partes interessadas, a padrões legais, a requisitos legais, a padrões nacionais e internacionais. E é isso que buscamos atender à qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, de modo a garantir que o produto e serviço de uma agência reguladora, quem está dizendo isso é a OMS, através dos seus procedimentos, diz que para atender, a ter um sistema de gestão da qualidade, uma agência reguladora tem que cumprir consistentemente padrões regulatórios, estatutários, que atendam as expectativas do cliente e dos próprios cidadãos. Então, a adoção do sistema de gestão da qualidade pelos órgãos de vigilância sanitária oferece uma oportunidade de aumentar a satisfação do cliente e cidadão, abordar riscos associados ao contexto e as oportunidades de melhoria contínua, demonstrando, então, conformidade a esses requisitos, está certo? E de modo que, ao atender esses requisitos legais e padrões nacionais e internacionais, eu garanto a qualidade e a segurança eficaz desses produtos que são ofertados, produtos e serviços, tecnologia que são ofertados à população. No RDC 560, de 2021, que fala da organização e da execução das ações de vigilância sanitária no âmbito do SNVS, está descrito lá que a ferramenta de gestão da qualidade é utilizada para melhoria da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pois prima pelo quê? Pela harmonização e padronização dos processos de trabalho, subsidiando a qualificação das ações de vigilância sanitária, de modo a contribuir com maior eficácia, eficiência e efetividade dessas ações. Preferindo o quê? Minimizando o risco. Por que a adoção, então, do Sistema de Gestão da Qualidade no SNVS? Se eu vou padronizar, harmonizar as condutas a partir de requisitos e padrões. Requisitos legais, padrões nacionais e internacionais. Para que isso? Eu conhecendo o meu processo e adotando essas práticas harmonizadas, eu tenho uma melhoria e eficiência dos meus processos de trabalho. Se eu tenho uma melhoria do meu processo de trabalho, que atende a esses padrões nacionais, a requisitos legais, e satisfazem as partes interessadas, seja o setor regulado, seja a própria sociedade, eu tenho um reconhecimento e uma confiança regulatória, de modo que todo esse meu processo de trabalho, desde o processo de licenciamento, inspeção, de fiscalização, do meu processo administrativo sanitário, ele passa a ser reconhecido. de modo que eu garanto a segurança e oferta desse produto. E desse modo, tudo o que é feito, se todos se adotarem a esses padrões e reconhecimento do meu processo de trabalho, me traz mais confiança, mais segurança. e onde que aparece o gerenciamento de risco sanitário? Lembre-se que nós temos que minimizar o risco, intervir no risco. Para isso, eu tenho que identificar o que é o risco. O que é risco para o seu território? Hoje, nós temos a Lei nº 13.874, de 2019, que fala sobre a Lei de Liberdade Econômica, e aí, considera os atos públicos para liberação. Temos a licença, autorização, concessão, inscrição, permissão. Então, todos esses estes, eles têm que ser simplificados, considerando o seu grau de risco. E o Decreto 10.178, bem como todas as normativas hoje vigentes, ele fala da necessidade do órgão em identificar o risco ou o grau de risco das atividades econômicas que estão no seu território. Então, você tem o nível risco 1, de baixo risco, que são atividades que hoje não necessitam de licença ou autorização de funcionamento. As atividades de nível 2, são atividades que têm a licença automática, e as atividades de nível 3, que são consideradas de alto risco, e essas necessitam de inspeção prévia, ou licença inicial, com inspeção prévia para antes do exercício das suas atividades. Mas o que é o risco sanitário? Uma das definições, da referência que nós utilizamos, entendemos que o risco sanitário é a possibilidade de uma atividade ou serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou danos prejudiciais à saúde. Então, observe o elemento potencial de dano. É a possibilidade de um perigo ou de uma falha causar um evento adverso. Quais são os riscos que você tem no uso de produtos e serviços? Eles podem ser decorrentes de presença de micro-organismo, uso de substâncias perigosas, inflamáveis, tóxicos, a exposição, a falta de higiene, ou até a falha de produtos. Então, o papel da vigilância sanitária é fundamental para a prevenção e investigação desses riscos. Esses riscos podem ser também decorrentes ao consumo de produtos, com a presença de falhas de fabricação, falhas de diagnóstico. Então, com a intensa circulação de mercadorias, o risco da saúde relativo ao consumo ocorre de escala ampliada agora. Hoje, com um clique, eu consigo, não tenho mais o queijo ou o bolo ou a farinha em uma pequena feira do bairro. Hoje, com um clique, em 24 horas, esse produto pode estar presente em qualquer lugar do país ou até do mundo. Para isso, como definir o gerenciamento de risco? Eu tenho que definir o gerenciamento de risco com uma aplicação sistemática e consenso de um conjunto de procedimentos e condutas e recursos com vistas à análise qualitativa e quantitativa de potenciais eventos adversos ou danosos, que podem afetar a segurança sanitária. Para isso, eu tenho que identificar, avaliar e propor medidas apropriadas à minimização do risco. Para isso, eu tenho que mudar o conceito da classificação de risco. Então, uma proposta nova de classificação de risco não é simplesmente dizer quais são as atividades que são objetos de licença ou licença automática ou simplesmente licença prévia ou inspeção prévia. É pensar em identificar que atividades econômicas que têm baixa possibilidade de uso ou exposição de um produto, que possam causar consequências adversas, se isso é uma para nível 1 ou baixo risco, para de médio risco, risco 2, situações em que aquela atividade econômica, a possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço pode causar um evento danoso, mesmo que ocorra um evento danoso, ele é reversível, ele é temporário. Eu tenho um tratamento adequado, eu tenho formas de remediá-lo. E o alto risco, esse sim, de nível 3, seria situação de alta possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço possa se causar um evento danoso, acarretando uma morte ou ameaça, e que possam ocorrer danos permanentes. Ou que a forma de mitigação ou de tratamento seja altamente muito custosa. Então, para eu adotar o gerenciamento de risco, primeiro, necessito identificar que atividades econômicas são sujeitas ao controle sanitário. Uma vez identificadas essas atividades, propor uma análise de risco, a identificação desses riscos, através de fatores como natureza, finalidade desses produtos e serviços, o grau de complexidade, mas principalmente o grau de exposição. É diferente de eu vender um bolo para cinco ou três pessoas do que vender em uma feira ou em um grande evento. O número de exposição é muito maior. Então, eu posso ter produtos e atividades que sejam consideradas de baixo risco, com baixa possibilidade, mas que, devido ao seu grau de exposição e à vulnerabilidade no território, ter um grande risco de ocorrer um problema ou um evento adverso. Desse modo, eu posso fazer a classificação de risco. Aquela atividade correlacionada ao grau, ou dano, ou impacto que ela pode causar. E, a partir daí, defino a priorização dos riscos. Então, se eu tenho uma classificação do risco, eu vou considerar a atuação da vigilância sanitária nas atividades que apresentam maior perigo à saúde. E maior possibilidade de ocorrência de eventos danosos naquele território. Para isso, eu elaboro planos de ação. Quais são as suas ações de modo a remediar? Então, se eu tenho lá categorias de atividades que você, no seu território, considera um risco maior, de risco 3, eu não quero que ocorra um dano. Então, qual é a forma de prevenir ou intervir na possibilidade de ocorrência de danos? Que ações eu vou adotar? Para que modo que aquela atividade considerada de maior risco possa ser minimizada? Para isso, identificar os riscos à saúde, o grau de avabilidade, identificar a descrição de regulamentos, procedimentos que definem o gerenciamento de risco, de modo que eu posso mesurar. Qual é a informação? Eu preciso de informação. Para eu poder fazer a classificação de risco, eu preciso de informação sobre a exposição desse produto, sobre a ocorrência de possibilidade de danos. Identificação de documentos, procedimentos para definição do meu gerenciamento de risco. Identificação dos tipos de empresas, estabelecimentos de serviços, de maior grau de risco. E a descrição de empresas e estabelecimentos que atendem a critérios para priorização. Para isso, a adoção de uma matriz de risco. Então, quando eu vou falar de uma matriz de risco, eu vou fazer a combinação da possibilidade de ocorrer o dano com o impacto. Está certo? Que possa causar que aquela atividade econômica, que aquele produto ou serviço pode impactar na saúde. Então, se vocês, a partir do final, que fazerem a classificação de risco e colocaram em uma matriz, você tem que propor ações na qual aquelas atividades consideradas de maior risco sejam minimizadas, atendem a um risco menor. Então, seus planos de ações visam a minimizar a ocorrência de eventos que, quando ocorram, mesmo que sejam muito baixas, elas sejam controladas, elas sejam minimizadas. O que você busca? O que nós buscamos? A segurança. Então, trabalhar sistema de gestão da qualidade e a minimização do risco promovem esse grau de segurança. Então, para eu diminuir o risco dos meus processos, da atuação da oferta de produtos e serviços, eu tenho que atuar na prevenção e controle desses potenciais riscos. E o aumento da qualidade é atender a esses requisitos, a esses padrões e referências. Então, se eu tenho uma conformidade com os requisitos legais e as necessidades dos meus processos de trabalho, das partes interessadas, eu tenho uma melhor qualidade, tenho maior confiança. Para isso, eu necessito mapear os meus processos, melhorar o meu planejamento, padronizar e harmonizar as condutas, provê a controle e execução do planejamento, fazer a gestão da informação, avaliar o desempenho e propor planos de melhorias. Então, se eu adoto um sistema de gestão da qualidade aliado ao gerenciamento de risco, estou promovendo a segurança, diminuindo o risco, aumentando a qualidade. O conhecimento e a padronização dos meus processos, com a redução dos riscos, melhora o atendimento dos requisitos da qualidade e, portanto, assegura uma oferta de produtos e serviços mais seguros. O que queremos com isso? Trazer valor à sociedade. Dar valor, gerar valor aos nossos processos de trabalho a partir da melhoria do processo de gestão e efetividade dessas ações de vigilância sanitária. Bom, agradeço a participação de todos aqui, espero que estejam satisfeitos com essa apresentação. Maiores informações sobre os instrumentos de melhoria da gestão e da informação e do planejamento da atuação da vigilância sanitária, vocês podem acessar na página da SNVS, que está no portal da Anvisa. Vocês podem escanear o QR Code e ali acessar essas informações. Agradeço a participação de todos. até breve. Muito bem. Vamos partir agora para uma segunda apresentação, vídeo 3, da apresentação da área de capacitação e qualificação da vigilância sanitária, a área da ação estratégica da Anvisa. Oi, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio Lichizawa, eu sou coordenador da SEAVS. Eu sou farmacêutico e a SEAVS é a coordenação estratégica de ações em vigilância sanitária. É uma das coordenações da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância e Sanitária. um pouco sobre as ações estratégicas da coordenação. Então, uma das ações estratégicas importantes é a atuação na educação em vigilância sanitária para crianças. A portaria 967 de outubro de 2022 estabeleceu o projeto Anvisa Educa para ações educativas de vigilância sanitária na rede de ensino básica. Diretrizes, objetivos e outras providências. Uma coisa importante é que no seu artigo primeiro, parágrafo segundo, estabeleceu que se trata de um projeto permanente. O objetivo do projeto Anvisa Educa é levar conhecimento de vigilância sanitária nas escolas da rede pública de ensino da educação básica, que compreende o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola. E a estratégia é que esse conteúdo seja desenvolvido na parte diversificada do currículo. Então, já existe esse espaço curricular e as escolas têm a oportunidade de utilizar esse espaço para preencher com o conteúdo da vigilância sanitária. Esse projeto está na sua etapa piloto e nessa fase estamos desenvolvendo material paradidático em cartilhas, manual do professor e conteúdo em áudio com podcast. A ideia é ter um material com abordagem inclusiva que atenda tanto os alunos do ensino regular quanto do ensino especial. Adotar a metodologia ativa, trazer situações reais do dia a dia para a comunidade escolar, questões de vigilância sanitária que podem afetar a saúde da população por meio do consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária e também a gente pretende atingir a comunidade escolar e a sociedade por meio de parcerias e o treinamento de professores. Vale salientar também que nesse projeto é muito importante a participação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, as vigilâncias municipais e estaduais para que disseminem esse conteúdo de vigilância sanitária nas suas regiões para as escolas. Agora já passando para capacitação e educação permanente agora de adultos para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nós temos a perspectiva de institucionalização do plano diretor de educação permanente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então aqui nós temos à esquerda o QR Code no qual tem um formulário em que os entes do sistema podem demandar para a Anvisa as necessidades de capacitação. Então essas necessidades de capacitação se encaixarão em um planejamento de médio e longo prazo possibilitando acompanhamento e monitoramento tendo esse fluxo também de feedback sobre o resultado da ação. Então com isso se estabelece um fluxo de recebimento e encaminhamento das demandas de capacitação e com base nesses dados também nós poderemos levantar um diagnóstico situacional das capacidades de desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária e para isso teremos uma articulação e estabelecimento de parcerias para a promoção de eventos que tenham uma maior capilaridade nacional. Um pouco sobre atuações em emergências em saúde nossa coordenação participa do Centro de Operações de Emergências em Arbovirose atualmente então nós temos articulação externa com o Ministério da Saúde e outros órgãos e internamente nós temos articulação com todas as áreas nós também recebemos rumores avaliamos fazemos articulação interna e externa acompanhamento apoio e investigação dos casos e também fazemos a vigilância ativa em todos esses processos nós envolvemos e contatamos as vigilâncias municipais e estaduais com alertas comunicação de notas técnicas e também atualização sobre o número de casos e outras situações para uniformização de procedimentos também agora sobre o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos é uma questão que perpassa todas essas outras questões que eu falei anteriormente a questão da resistência antimicrobiana é uma das dez maiores ameaças à saúde pública de acordo com a Organização Mundial da Saúde e as ações estratégicas envolvem ações de transformação de hábitos da população ações de governo envolvem vários setores da economia e de serviços nessas ações de educação para a população nós incluímos esse tema em uma das cartilhas para a educação básica no projeto Anvisa Educa a abordagem da saúde única que envolve a saúde animal e também meio ambiente nós fazemos parte também do grupo de trabalho interinstitucional esse plano de ação ele envolve articulação interna com o gabinete do diretor presidente assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária área de assuntos internacionais aqui da Anvisa assessoria de comunicação a GGSIP GGTI GGTS GGMED GGAR GELAS de laboratórios GGFIS de fiscalização e inspeção GGMOM de monitoramento e é coordenado pela ASNVS então nesses processos todos tanto de educação básica para a população e também nos planos de capacitação nós inserimos essa ação várias ações de capacitação em combate à resistência antimicrobiana na articulação com as vigilâncias estaduais e municipais exige também um planejamento futuro para o próximo período dentro do planejamento estratégico de várias ações transversais para combate à resistência antimicrobiana muito obrigado agora partiremos para o vídeo referente à gestão da informação conjunto mínimo de dados é uma ação estratégica que nós da ANVIS juntamente com representantes do CONAS e CONASEMES fizemos buscar para melhorar a a informação porque como foi dito sem informação eu não consigo planejar Boa tarde mais uma vez agora vamos falar um pouco do conjunto mínimo de dados para a vigilância sanitária por que que necessitamos organizar integrar e disponibilizar dados produzidos para a vigilância sanitária no âmbito do SNBS a gestão da informação é promodial e estratégico para a atuação e melhoria da vigilância sanitária primeiro um breve histórico da gestão da informação no sistema nacional de vigilância sanitária lembrando que compete a União no âmbito do SNBS manter um sistema de informação e isso em cooperação com os estados estados federais e municípios lembrando que o registro das informações estratégicas eles estão no âmbito do sistema de informação da assistência do próprio SUS e o modelo de dados foi sempre focado em procedimentos na tabela de procedimentos do medicamento e isso é o histórico como é que foi formada a gestão na vigilância sanitária ela basicamente copiou do que devia-se trabalhando na tabela de procedimentos a tentativa de disseminação de criar um sistema em vigilância sanitária se inicia com a criação do Sinavisa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e aí a primeira tentativa de criar um sistema e a inviabilidade do desenvolvimento desse sistema de informação e hoje nós temos um foco de definição de informação de estratégia sendo compartilhados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária desde a portaria como prevê a portaria 1996 de 2016 bem qual é a situação atual que nós temos na gestão da informação hoje temos vários sistemas de base nacional temos aí o Motivisa Vigimed SNGPC muitos sistemas desenvolvidos pelos próprios estados e municípios mas há uma demanda da Anvisa junto aos estados e municípios também feita por preenchimento de planilhas e documentos formulários eletrônicos então eu tenho uma gama de sistemas Sinavisa Notivisa Vigimed formulários eletrônicos observe que grandes dados e fragmentados todos eles muitas vezes não integrados né e com isso uma disseminação de dados muitos painéis analíticos produzidos pela própria Anvisa e como já foi relatado uma grande dificuldade de acesso a bases de dados nacionais por parte dos próprios estados e municípios o que iremos propor então o que acontece desde 2016 é propor um conjunto mínimo de dados em vigilância sanitária é um novo modelo operacional para que todos possam ter acesso a uma grande base de dados e essa base de dados ser compartilhada com todos os entes do SNVS então o conjunto mínimo de dados é um conjunto essencial estratégico de informações que possibilite o planejamento a orçamentação a gestão e avaliação e controle dessas atividades de vigilância sanitária e ele vai estar baseado no registro de situação sanitária então para eu ter esses dados eu necessito estar trabalhando o compartilhamento de informações da situação sanitária de estabelecimentos produtos e serviços isso é obtido a partir do processo de vigilância sanitária que é as informações de uso interno de cada unidade de modo que dá apoio aos fiscais inspetores especialistas nas execuções das suas atividades bom como esse novo modelo se estrutura ele busca refletir a estratégia da vigilância sanitária da melhoria dos seus processos e na gestão dessa informação de modo que eu posso a planejar a agir a medir o meu desempenho e progressão desse meu processo de trabalho o conjunto mínimo de dados de vigilância sanitária ele foi pensado em sete conjuntos e 24 dados esses conjuntos estão lá com relação a identificação do estabelecimento produtos serviços de saúde unidades de vigilância sanitária agentes que atuam em vigilância sanitária o módulo de intervenção e os procedimentos que são adotados todos esses conjuntos de dados são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias então para eu poder montar esse conjunto de dados eu necessito ter um ciclo né de informações de gestão integrada dessas informações para a tomada da minha decisão então eu necessito ter uma gestão documental uma gestão de processos uma gestão de projetos uma gestão organizacional uma gestão das estratégias para obter resultados como você vai buscar essas informações então eu necessito saber qual é a necessidade de informação para vigilância sanitária como eu planejo que dados são esses e como eu coleto esses dados né uma vez coletados os dados identifico as fontes de coleta desses dados como se dará o processamento o armazenamento dessa informação em que banco de dados em que base de dados eles estão estruturados como será feito o modelo desses dados e a partir disso eu posso trabalhar uma análise validação dessa informação e principalmente o que a disseminação como que é o fluxo de dados e eu dissemino essa informação para que ela possa subsidiar uma tomada de decisão em tempo oportuno e a partir dali como se fosse um ciclo de PDCA de melhoria contínua eu avalio o meu processo de trabalho com os dados eu crio indicadores que eu posso verificar novamente outras necessidades de informação outras fontes de dados outras melhorias do meu processo então a gestão da informação ela está trabalhada na institucionalização do CMD no aprimoramento da governança na estruturação do núcleo de inteligências através da construção de panéis analíticos o desenvolvimento de competência desses profissionais que atuam na vigilância sanitária e por fim a automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária queremos que a vigilância sanitária saia do papel e entre na nuvem para isso eu necessito identificar e processar mais uma vez a necessidade da informação planejar a coleta e tratamento de dados analisar e validar e disponibilizar os dados em painéis analíticos bom como que eu pretendo estruturar isso como vai ser feita a implantação muitos de vocês participam e vem participando dessa consulta já que esse processo de implantação está sendo feito de maneira conjunta com os entes do SNVR atualmente nós trabalhamos com os 27 estados e as 26 capitais juntamente com os órgãos de vigilância sanitária e os COSEMES de cada uma das regiões e aí estamos trabalhando um catálogo de questões gerenciais então os dados vão ser obtidos através de um método baseado nas questões gerenciais através disso um banco de dados de conjuntos de dimensões e parte de conceitos que nós chamamos de tesão tudo isso para identificar e representar a necessidade dessa informação a partir disso conhecendo quais são as dimensões quais são os dados que necessito coletar para responder a uma questão gerencial eu posso definir as fontes de dados preparar os painéis analíticos e criar as estratégias para disseminação dessa informação bom mas o que é o catálogo de questões gerenciais né são as perguntas que eu necessito quais são as questões que eu preciso responder para atender a esse com a ação estratégica que eu preciso adotar a minha tomada de decisão para isso eu preciso definir né harmonizar alguns conceitos como agente de vigilância sanitária arrecadação intervenção notificação unidade de vigilância sanitária como que eu construo então essa questão gerencial que vai nortear o meu conjunto mínimo de dados ele apresenta uma grandeza né e o objeto a que se refere e a partir daí eu defino as minhas dimensões e seus respectivos grãos exemplo qual é a quantidade de notificações de produtos sujeitos a vigilância sanitária observe que então eu estou trabalhando qual é a grandeza o que eu quero medir e qual é o objeto que eu quero medir a que me interessa então notificações é o meu conjunto é o meu conjunto que eu defini como conjunto mínimo de dados e a partir da isso as dimensões período de tempo produto unidade eles vão definir as dimensões para responder essa minha pergunta então qual é a quantidade de notificações que eu teve no ano de medicamentos na Bahia são perguntas que eu posso fazer e a partir dessas perguntas dessa combinação eu posso ter respostas que possam orientar informações que vão orientar a minha tomada de decisão ou meu planejamento então uma visão representa uma faceta da questão gerencial então qual é a quantidade de notificação de produtos da vigilância sanitária no ano de 2020 né de medicamentos né que foram notificados no Amazonas né então eu posso medir quantidade de notificações nos últimos três meses eu posso medir a quantidade de notificações de produtos no ano de 2022 no Rio de Janeiro serve que eu posso fazer diferentes tipos de combinações e obter diferentes tipos de resultados que vão nortear a minha tomada de decisão e o meu planejamento mas para isso eu preciso definir conceitos e aí vem a necessidade de definir rosários nacionais tesários ontologias que é a definição desses termos o que vai ser notificação o que é uma intervenção o que significa porte de empresa são importantes para né a organização e a padronização da minha gestão da minha informação a questão gerenciais identificação de fontes então para fazer meu processo para eu poder responder a essas questões gerenciais eu necessito identificar que dados eu necessito né foi a partir das questões eu identifico os dados né o meu conjunto de dados mas eu preciso identificar a fonte onde consigo obter coletar esses dados então eu preciso identificar essa fonte de informação para responder a questões gerenciais qual é a localização qual é a fonte da forma de acesso qual é a análise da qualidade integridade desse dado a completude desse dado e a frequência que é atualizado esse dado então exemplo a questão gerencial qual é a quantidade de agentes de vigilância sanitária onde que eu posso obter qual é a fonte de dados que eu posso obter para responder essa questão e a quem eu vou atender então a vigilância de Curitiba para responder essa questão gerencial ela utiliza dados do CNET do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e também de planilhas eletrônicas de capacitação vínculo empregatício e assim ela responde o número de agentes de profissionais que atuam na sua vigilância sanitária a partir dessa coleta de dados dessas informações observe que eu posso ter um cenário arquitetal eu não tenho mais a construção de sistemas um único um grande sinavisa que eu vou ter todas as informações não eu posso ter a partir do conjunto de dados e eu saber identificar aonde estão essas fontes primárias de dados através de aplicativos instrumentos de mineração de dados e aí tem vários no mercado eu posso obter a partir dessas questões qual é a fonte qual é a estrutura de dados para responder aquela pergunta gerencial eu posso ter interface para um grande banco de dados na qual eu posso obter quais são as dimensões quais são os dados e aonde que eu coleto esses dados e através de analíticos como Power BI e outros criar painéis para a minha disseminação e fazer a gestão da informação e a partir desta informação tomar a decisão bom para isso quais são os próximos passos então entendemos nós que o conjunto de mineração de dados ele é altamente estratégico para uma mudança e a melhoria do processo de trabalho e como já vimos falando no desafio de integrar e universalizar a vigilância sanitária em todo o território para isso para ser uma ação estratégica eu tenho que integrar ele à rede nacional de dados de saúde a NDS para isso é preciso pautar o conjunto mínimo de dados no comitê gestor da estratégia de saúde digital para padronizar identificar organizar esses dados também dar seguimento a esse debate mostrar a estratégia do conjunto de mineração de dados e a sua estrutura de dados junto ao GT de informática e informação informática e também levar essa ação estratégica ao plenário da CIT e pactuar principalmente um modelo de dados que vão ser utilizados para a vigilância sanitária então alinhar uma programação nós vamos dar a continuidade iniciando em 2023 e 2024 a programação ainda de oficinas e formato de partida junto com a visa e os estados e municípios para discutir a gestão da informação e definir uma estratégia para a sua disseminação bom agradeço a participação de todos e estaremos à disposição para as dúvidas muito obrigado queria dar a palavra aqui a Eliane da visa Goiás e o Carlos da visa Mato Grosso do Sul por favor podem levantar a mão nesse momento colegas quem tiver com dúvidas e tiverem perguntas por favor coloca aqui no chat boas-vindas boa tarde Alex me ouvem por favor seja bem-vinda e suas palavras seus comentários aqui cheguei um pouco atrasada aqui mas deu tudo certo no fim o pessoal já teve um pouco de dificuldade para conectar no Teams mas é isso acompanhei aqui uma parte da primeira apresentação gravada só queria registrar aqui as boas-vindas mesmo ao pessoal dos municípios nossos colegas das visas municipais aqui do estado conseguimos divulgar aí aos nossos 246 municípios e como vai ficar gravado também esse webinar né Alex a gente vai disponibilizar depois fazer aí uma força tarefa para que esse conhecimento seja aí divulgado para todos e queria deixar registrado também a a questão da importância né de estarmos todos alinhados nesse processo né nessa última fala sua sobre o CMD a importância das vigilâncias entenderem esse cenário que nós estamos passando hoje né num processo aí de levantamento de informações em vigilância sanitária para que a gente possa realmente fazer esse repositório de informações que denominou-se aí né conjunto mínimo de dados é uma força realmente tarefa para buscar essas informações que é de grande relevância para o funcionamento da vigilância sanitária né no Brasil e aqui no estado de Goiás não é diferente sabemos das dificuldades que na maioria das visas possui visas municipais em relação ao sistema de informação muitas das dos nossos diagnósticos aqui que fizemos nesse processo de pactuação chegou a essa conclusão né de que poucas vigilâncias possuem um sistema consolidado de informação então ainda temos vigilâncias que trabalham né vamos dizer assim manualmente quase né um sistema bastante precário o Sinavisa está disponível né só alertando aí para os colegas que ainda não fizeram essa adesão o Sinavisa hoje ele está numa versão 2 aqui no estado de Goiás ele está disponível na plataforma web então para aquelas visas municipais que ainda não fizeram adesão né mencionar que é importante ter um sistema no estado que nos dê suporte a coletar essas informações tão importantes aí para um cenário nacional de diagnóstico né do que nós precisamos de informação e vigilância sanitária é isso não vou dialogar muito né temos uma agenda aí a cumprir e realmente agradecer a Alex né pelo webinar e dizer que estamos aqui à disposição no estado né aqui na SUVISA todos os colegas dos municípios aí para colocá-los aí a par também após o webinar de como nós estamos trabalhando essas informações no âmbito nacional é um prazer obrigado Alex eu que agradeço Eliane eu acho que você me deu a oportunidade de dizer exatamente isso o conjunto mínimo de dados não é para substituir os sistemas que estão aí é para agregar a gente poder saber identificar quais são as fontes de dados se a fonte de dados é o Sinavisa 2.0 e o 2.0 é capaz de me dar aquelas informações quanto a notificação a intervenção a formação dos profissionais vai ser de um grande valido é importante que a gente possa estar definindo o conjunto mínimo de dados para como está dizendo e a gestão dessa informação para a tomada de decisão e sem a informação como eu vou fazer o planejamento como eu vou priorizar as ações de vigilância sanitária como eu vou fazer a identificação do meu risco como eu vou fazer a análise do meu risco não é verdade? para poder estar priorizando e como a colega está dizendo aqui que já temos algumas perguntas no site como posso me integrar as ações da Secretaria de Saúde até mesmo para poder me tomar a iniciativa de dizer que essa ação ou como eu posso prevenir ou promover a ação ou integrar essa minha ação de vigilância sanitária às demais ações da Secretaria do seu município muito feliz Carlos está aqui presente Carlos é o coordenador da vigilância sanitária do Mato Grosso do Sul por favor Carlos seja bem-vindo a palavra é sua Oi boa tarde a todos Alex todos os colegas aí do do Centro-Oeste eu estou sem vídeo porque problemas técnicos mas é agradecer bastante aí o Alex por essa iniciativa da do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de estar né encampando essas esses desafios todos que a gente tem na vigilância sanitária de poder se organizar de poder melhorar nossa atuação isso só tem a valorizar mais a gente enquanto vigilância sanitária tem muitos desafios que a gente ainda tem que enfrentar aí né nessa na na implantação de um sistema de gestão das informações e outras coisas mas acho que caminhando junto a gente vai conseguir um ajudando o outro pra isso que a gente é um sistema né e eu acho que logo logo a gente vai estar comemorando muito muitos sucessos aí nessa jornada obrigado a todos que estão aí né participando a gente viu que tem um grande número de pessoas né isso é muito legal de vigilância dos municípios dos estados aqui do centro-oeste e muito bom isso pra gente eu que agradeço cara sua presença assim que todos os municípios do Mato Grosso do Sul é de Mato Grosso aqui pessoal do Goiás Goiás então tá aqui presente muito obrigado mesmo pela presença aqui de todos antes de dar a palavra ao Júbio eu queria eu queria ver se o pessoal de Mato Grosso da vigilância de Mato Grosso a coordenadora do estado está presente levanta a mão por favor ou do Cosemes representante do Cosemes por favor tem Luiz Biana Alex não sei se tá vendo a mão dele sim tô vendo aqui um momento por favor antes de deixa que eu vou Cecília eu queria que eu deixa que eu eu dou a permissão aqui por favor porque senão vai gerar uma confusão por favor pronto alguém de do Distrito Federal por favor levanta a mão por favor do Distrito Federal não Distrito Federal não tem ninguém presente depois como disseram eu vou dar a palavra agora Júbio e Gúbio Alex Gúbio da Pisa de Anápolis aqui Olá que bom perdão desculpe e peço perdão palavra sua fique à vontade você já colocou aqui no site só as dúvidas por favor não apenas fiz um comentário ao site de alguma alguém Cecília se eu não me engano não sei de onde exatamente ela é dizendo do polo farmacêutico que temos aqui no município e realmente reforcei essa questão que realmente é um polo farmacêutico grande o segundo maior do país a relevância aqui do nosso polo industrial bom então primeiro boa tarde a todos meu nome é Gúbio é um nome diferente é um pouco incomum eu sou fiscal de vigilância sanitária do município de Anápolis de Carreira e hoje estou a direção do órgão de vigilância e saúde aqui do município primeiro parabenizo a todos pela iniciativa acho que é extremamente válido iniciativas como essa capacitações integrações entre as vigilâncias e que faço as minhas palavras de alguns que colocaram a carência de capacitação a carência que nós temos em relação a essas atividades de integração realmente muito grande então iniciativas como essa são valorosas e assim é muito bom que elas aconteçam até com mais frequência apenas para comentários em relação às apresentações e depois alguns de origem geral vamos assim dizer Alex eu pergunto se em relação à classificação de riscos já que a RDC 153 de 2017 ela prevê classificação em dois graus de risco né em um e dois vamos assim dizer foi a RDC assim e depois o decreto 10.079 ele prevê em um e dois e três ou seja alto médio de baixo o alto perdão baixo aquele que não precisaria de licenciamento mas a pergunta existe alguma previsão para que essa RDC ela seja revista ou ela seja readaptada ou seja reestruturada frente a essa necessidade e outras demandas também que a gente observa em relação a vigilância estaduais e municipais essa é a primeira pergunta e a segunda questão que eu coloco Alex aproveitando a participação apesar de você ter chamado mas provavelmente devem estar presentes na CONAS e CONASEMOS sobre a necessidade de discutir nos vigilantes sanitários Eliane que acabou de falar boa tarde eu reforço muito isso com ela e reforço aqui aproveitando o encontro dessa magnitude todos praticamente todas as discussões de CIR e CIR são muito raras as discussões envolvendo vigilância sanitária todas as pactuações estão envolvidas em vigilância saúde voltadas praticamente para imunização epidemiologia e raríssimas vezes falamos de vigilância sanitária então insisto enquanto órgão organizador ou coordenador do sistema nacional de vigilância sanitária junto a CONASEMO para que sejam criados ambientes de debate ambientes de discussão grupos de trabalho que envolvam não apenas os municípios capitais mas também municípios polos temos aqui pelo menos dois grandes municípios ao entorno da capital que é Goiânia que é Anápolis e a parecida de Goiânia que tem grandes parques industriais e que muitas vezes ficam fora desse tipo de representatividade mas que são importantíssimos também no cenário então se a gente envolver esses grupos de debate de forma frequente de forma estratégica direcionada acredito que boa parte das questões que foram aqui colocadas elas podem ser melhoradas analisadas aprofundadas e de fato implementadas porque é apenas a discussão o mais difícil disso tudo é realmente implementar a gente sabe todos os desafios inerentes essa questão mas são apenas essas duas colocações que eu faço parabenizo novamente a todos vocês aos colegas que estão convidados e me coloco à disposição para qualquer coisa que a gente possa ajudar muito obrigado pelas perguntas e pela presença e foram bastante pertinentes eu vou começar pela última e depois se a Eliane ou o Carlos quiserem complementar primeiro a vigilância tem que se fazer presente para quem não sabe eu antes de estar na Anvisa eu era da vigilância do estado do Rio de Janeiro então durante quase 15 anos atuei lá batendo carimbo em licença fazer o que vocês fazem buscando capacitação querendo ou fazer o meu feijão com arroz como a gente brinca e aí se fazer presente no planejamento se fazer presente é é fundamental se eu quero garantir recursos hoje para de investimento para a vigilância sanitária né e atuar de maneira diferente que é o que a lei de liberdade econômica traz é eu mudar a atuação da vigilância sanitária deixar de ficar fazendo eu mudar aquele status código dar carimbo de trabalhar o licenciamento né dar licença de funcionamento para atuar de uma outra maneira talvez até mais proativo né em ações de fiscalização em conhecendo meu território atuar de maneira diferente em tempo oportuno fazendo a promoção e a proteção à saúde tá certo para isso eu preciso ter informações preciso atuar de maneira integrada com os demais órgãos de vigilância sanitária ou com os de vigilância em saúde ou do próprio sistema único de saúde como é que eu faço isso eu tenho que fazer parte dessas ações como você falou tem que estar lá na CIB na CI para ver quais são as ações que a vigilância sanitária pode atuar inclusive na questão da imunização na questão da qualidade da água tá certo os serviços que estão prestados se eu vou abrir um leito como é que eu posso estar atualizando esses conceitos dele se eu vou abrir uma empresa como eu posso estar atuando na questão do licenciamento dessas empresas daí vamos para o que você me falou com relação à classificação de risco a 153 ela foi atualizada e eu tenho a RDC-418 que diz que eu fiz uma alteração que incluiu os três níveis de risco mas antes de tudo espero que eu gostaria muito que a gente fez uma grande divulgação porque a RDC-153 juntamente com a RDC-49 de 2013 e a IN66 elas fazem parte da agenda regulatória e nós acabamos de concluir uma etapa que é a proposta de revisão da RDC-153 que é a análise de impacto regulatório nós fizemos um grande debate colocamos esse relatório preliminar em discussão durante mais de um mês nós recebemos várias contribuições com relação a essa proposta a essa avaliação dessas alternativas a RDC-153 e as resoluções da rede SIM da rede SIM desculpa da CG-5 tá certo? e a partir dessas contribuições nós estamos consolidando nesse mês vamos apresentar esse relatório com essas contribuições à diretoria colegiada e uma vez aprovada nós vamos estar elaborando uma nova redação que poderá substituir o que está previsto tanto na RDC-49 quanto na RDC-153 e essa esse documento esse novo ato por caso seja aprovado pela diretoria colegiada vai estar colocado em consulta pública e mais uma vez vocês estarão participando dessa consulta pública e com isso há necessidade se eu quero modernizar a vigilância sanitária não é simplificar gente entenda isso não é simplificar é modernizar a vigilância é atuar ela de forma a ser mais ágil tá certo? que atividades são essas como eu vou planejar executar ações que são mais ágeis eu preciso incorporar com as novas tecnologias tá certo? entender o meu território utilizar novas tecnologias e para isso a capacitação de mais formas de capacitação utilizar melhor os recursos que eu tenho recursos humanos recursos de materiais tá certo? para poder agir de forma diferente não adianta você querer mudar a vigilância se eu vou adotar as mesmas práticas e essas práticas hoje eu tenho requisitos nacionais e internacionais que devem ser adotados e aí colocando aí aproveitando esse momento da questão da capacitação é a colega a Sabrina que é da SEAVS colocou aí um link por favor procurem um histórico do chat vocês vão ver um link que é a necessidade de formação e capacitação nós estamos fazendo isso foi apresentado aí pela equipe da SEAVS da necessidade a gente identificar quais são as necessidades de capacitação para promover isso e hoje nós temos uma tecnologia que são os cursos EAD a plataforma Moodle Ava Visa é uma das formas de a gente minimizar esse time de necessidade não tem que esperar um ano seis meses né para fazer um curso de capacitação que eu posso estar formando e qualificando rapidamente os profissionais que estão chegando né que vão estar atuando e de forma mais eficiente trazer essa vigilância sanitária para fazer de forma mais a execução e atuação desse planejamento então se eu sou capaz de fazer um planejamento da minha vigilância das ações da minha vigilância sanitária atuar de forma mais efetiva e oportuna mais alguém queira a gente vai ter mais um outro momento gente eu vou estar então a gente vai dando continuidade aqui à medida que as pessoas forem ter dúvidas eu vou colocar eu vou responder aqui no chat e nós vamos ter um segundo momento ainda de perguntas e respostas queria agora apresentar a Graziele e a Juliane que são da área da gerência de laboratórios vamos falar um pouco do monitoramento da qualidade de produtos e os programas que estão sendo propostos aí que é uma das formas da gente mudar a vigilância se eu quero torná-la mais ágil conhecer e tratar o proposto sair só do licenciamento conhecer os meus riscos dependo conhecer que produtos são esses que circulam no meu território não é Grazie? está aqui a Graziele e o Juliane a palavra de vocês então sejam bem-vindos obrigado Alex inicialmente queria agradecer a participação de todos todos os estados da nossa região centro-oeste a gente também tem uma gravação da Gelase em que a gente vai colocar algumas questões eu tenho muito colocado aqui a minha apresentação principalmente no sentido de provocá-los mesmo da gente fomentar mais as análises junto aos laboratórios os lacens níveis estaduais para a estruturação de programas locais para o monitoramento de produtos mas também fazer uma abordagem bem geral do que a gente coordena no âmbito dessa rede e dos programas de monitoramento então eu vou pedir para o Alex passar o vídeo e siga aqui à disposição eu e o Guilherme Guilherme é meu substituto eu estou como gerente da área Guilherme é meu substituto e a gente fica aqui à disposição para tirar qualquer dúvida depois da gravação e obrigado e bom trabalho a todos boa tarde a todos bom dia boa tarde meu nome é Graziele Araújo eu sou hoje estou como gerente de laboratórios de saúde pública da GELAS é um grande prazer estar com vocês aqui hoje nesse momento e eu vou falar um pouco com vocês sobre as ações laboratoriais em produtos sujeitos à vigilância sanitária a minha apresentação vou abordar um pouco sobre a GELAS a gerência de laboratórios de saúde pública e o sistema nacional de vigilância sanitária organograma competências e coordenações das redes conversar um pouco com vocês sobre os laboratórios analíticos que são as redes coordenadas pela GELAS RNL Visa credenciados e habilitados na REBLAS as normativas sanitárias de laboratórios analíticos dentre RDCs e guias específicos os programas de monitoramento analítico de controle de qualidade de produtos sujeitos a vigilância sanitária tanto as de coordenação nacional e provocá-los também a programas locais a níveis estaduais e até mesmo municipais por que não falar um pouco do sistema ARPIA que é o nosso sistema de gerenciamento de amostras de produtos sujeitos a vigilância sanitária das auditorias que a Anvisa por meio da GELAS tem feito junto a rede de laboratórios oficiais e também falar um pouco sobre o GBT que é uma ferramenta da OMS para avaliação da maturidade regulatória de autoridades regulatórias que tem como uma das funções regulatórias os laboratórios analíticos então vamos lá aqui para quem não conhece a GELAS nós somos uma gerência que está vinculada à quarta diretoria que é do doutor Homerson e ainda temos a coordenação da farmacopéia vinculada e as atribuições da GELAS dentro da coordenação do processo da rede de laboratórios de saúde pública de vigilância sanitária a GELAS coordena as ações por meio de a organização do perfil analítico dos laboratórios oficiais e dos credenciados que a gente tem uma atualização regular no portal da Anvisa por meio de um painel BI que eu vou demonstrar para vocês mais à frente a gente também realiza um sistema de gerenciamento de amostras do sistema ARPIA junto ao INCQS com a manutenção e evolutivas do sistema a gente também realiza capacitações via AVA Visa a gente tem fomentado muito esse ambiente de aprendizagem da vigilância sanitária temos um curso de boas práticas de laboratórios analíticos e também fundamentos básicos para laboratórios analíticos de controle de qualidade de produtos a gente também trabalha na disponibilização das metodologias analíticas e normas técnicas dos produtos para intermediar as análises laboratoriais pelos laboratórios oficiais e credenciados das análises fiscais de orientação e controle a gente também participa da elaboração de atos normativos e não normativos que são as RDCs e guias que trazem os requisitos mínimos para o funcionamento e para a execução das análises pelos laboratórios a gente também faz a disponibilização de padrões da farmacopéia brasileira e para a rede RNL Visa de forma gratuita e faz por meio da farmacopéia brasileira e uma parceria com a NCQS por meio da farmacopéia brasileira e da assessoria internacional a gente também tem memorandos de entendimentos e parceria com farmacopéias internacionais que dá acesso a outras bases temos também ofertas de curso e outro também participação em termos de adesão para aquisição de desconto de outros padrões de referência temos cooperações técnicas também para a execução de programa de monitoramento de analítico de controle de qualidade dos produtos a gente tem uma representação também da Anvisa no âmbito do GT Lab para fazer as discussões da rede do Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária junto a ESG Lab do Ministério da Saúde Conas e Conasemes realizamos as auditorias de boas práticas de laboratório nos laboratórios da rede em um ciclo não inferior a quatro anos que a gente iniciou um ciclo no ano passado e a gente está dando continuidade esse ano com a execução de dez auditorias e também fazemos reuniões periódicas com laboratórios da rede RNL e Visa para dar todo esse suporte e o que for mais necessário em relação à execução dessas análises de produtos e aí é importante colocar estamos aqui no encontro nacional com representação de estados e municípios de coordenadores do sistema da gente ressaltar a importância da organização do sistema nacional de vigilância sanitária que a gente tem no âmbito federal incluindo aqui o Ministério da Saúde incluindo tanto a organização de vigilância sanitária e dos laboratórios oficiais públicos no âmbito federal coordenado aqui pelo Ministério da Saúde a gente tem o INCQS que é o nosso laboratório de referência nacional e a Anvisa executando as ações de vigilância sanitária a nível federal a nível estadual a gente tem a Secretaria de Saúde aí temos 27 lacens dos estados e do Distrito Federal e as visas as vigilâncias sanitárias estaduais também vinculadas as quais esses lacens estão vinculados a Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal da Secretaria Municipal de Saúde nós temos as vigilâncias municipais e temos os cinco laboratórios municipais que também realizam análise em produtos sujeitos à vigilância sanitária então a gente tem essa organização do sistema e não é diferente para os laboratórios e isso passa a ser um grande desafio porque a Anvisa a gente esses são os laboratórios que trabalham para que executam as ações de análise laboratoriais para a Anvisa e também para as vigilâncias estaduais e municipais mas estando vinculadas muitas vezes a entidade as secretarias de estados e municipais e não diretamente ao ente federal mas isso é importante até pela diversidade do país e das necessidades locais de cada um dessas localidades vamos colocar um pouco agora sobre quais são as redes de laboratórios analíticos coordenadas pela GELAS a gente tem então a rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que são os laboratórios oficiais que é o INCQS a nível federal os 27 LACEN e os 5 laboratórios municipais temos os laboratórios credenciados e temos os laboratórios habilitados na rede REBLAS qual que é a diferença entre esses laboratórios essas redes coordenadas aqui a gente tem os laboratórios oficiais que são responsáveis pela realização de análises fiscais e de controle de orientação de produtos sujeitos a vigilância sanitária e eles que constituem essa rede e eles podem tanto podem ser inspecionados tanto pelas autoridades locais quanto ao cumprimento das boas práticas e aí as vigilâncias sanitárias podem utilizar o guia número 25 para nortear essas inspeções não só para fim de licenciamento mas também para fim de verificação do cumprimento de boas práticas dos laboratórios oficiais e a Anvisa fica como responsável de coordenar e monitorar essa rede muito por meio também das auditorias fazendo também verificação do sistema de boas práticas desses laboratórios e essa previsão legal para execução de análise laboratorial em produtos sujeitos à visa elas estão determinadas tanto pela lei 6360 e também está regulamentada pela RDC número 390 de 2020 da Anvisa então essa é a rede de laboratórios a composição da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que compõe é composta por esses 33 laboratórios a gente tem um perfil analítico aqui na organização do perfil analítico a gente tem um painel BI disponível no portal da Anvisa com a relação da capacidade analítica dos laboratórios oficiais e aí pode ser feita uma pesquisa por área de atuação tipo de ensaio para se verificar capacidade analítica e para atender uma demanda local de uma necessidade de análise laboratorial então assim a gente tem 33 laboratórios que fazem de uma diversidade de ensaios analíticos que eles executam então na necessidade de uma análise laboratorial a gente indica é fazer essa pesquisa no portal da Anvisa para verificar qual laboratório se o meu do meu estado não atende verificar qual outro que pode fazer executar aquela análise para se ter um laudo analítico para subsidiar uma tomada de ação aí da vigilância sanitária essa organização então ela é por perfil analítica por referência de localização geográfica de cada LACEM INCQS no âmbito federal dos municipais por competência diária de atuação e a gente considera alimentos medicamentos produtos cosméticos saneantes produtos de canábis água serviços de saúde e os ensaios específicos que é uma diversidade de ensaio e nesse mesmo painel também a gente tem uma lista dos ensaios realizados pelos LACEM no último ano então o painel anterior ele traz uma capacidade declarada e aqui nessa setinha que tem dentro desse painel também traz para o histórico de análises laboratoriais registradas no sistema ARPIA que dá uma noção real do que os laboratórios estão executando nos últimos aí a gente colocou até os últimos três anos mais o atual aí os últimos quatro anos então aí a gente tem esse painel também que pode nortear a pesquisa aí por vocês para a execução das análises em relação a rede de laboratórios credenciados ela é uma rede que foi criada foi possível e a gente regulamentou por meio da 390 e tem uma previsão legal para o credenciamento do artigo 73 da lei 6360 e esses laboratórios credenciados eles podem atuar de forma complementar aos laboratórios oficiais da rede RNL Visa também realizando análise de controle fiscal esse credenciamento é feito mediante uma inspeção prévia da Anvisa atualmente a gente tem cinco unidades analíticas credenciadas que podem atuar de uma forma complementar sempre busca-se uma capacidade analítica na rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária e na ausência a gente pode utilizar a pesquisa aí por meio dos laboratórios credenciados para verificar a capacidade analítica e ainda na ausência do credenciado a 390 ainda traz a previsão de se utilizar a planta do fabricante para se realizar análise fiscal o que a gente não quer a gente trouxe essa regulamentação para subsidiar que a vigilância sanitária sempre disse executar a análise laboratorial necessária para sua atuação a gente também tem um painel na Reblas que traz o detalhamento da rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde o que que é essa rede Rebas são os laboratórios que prestam serviços de controle de qualidade para um escopo definido de produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária então qualquer laboratório analítico instalado no Brasil que preste esse serviço de controle de qualidade por exemplo a liberação de lote como um terceiro de uma indústria esse laboratório hoje ele deve estar habilitado na rede Reblas né a Anvisa não realiza inspeção prévia para fins dessa habilitação mas esses todos esses laboratórios eles devem ser licenciados pela autoridade local então a habilitação é realizada mediante uma licença sanitária atualizada e também deve comprovar também as boas práticas laboratoriais por meio pode apresentar uma acreditação no Inmetro por escopo de vigilância sanitária ou então ele apresenta o RAL o relatório de avaliação laboratorial para verificação do cumprimento de boas práticas a gente tem também um painel BI que traz a organização desses laboratórios por região e também por escopo de produtos vamos falar agora um pouco sobre as normativas de laboratórios analíticos a gente tem uma série os laboratórios analíticos para eles funcionarem tem uma série de normativas aplicadas a eles em relação às normativas sanitárias dentro da biblioteca de laboratórios analíticos a gente tem a RDC 512 e a RDC 390 que versam sobre a organização e funcionamento desses laboratórios a 512 ela dispõe muito sobre as boas práticas para o controle para os laboratórios analíticos que realizam análise de controle de qualidade muito com foco no sistema de gestão da qualidade e a RDC 390 traz todos os critérios requisitos procedimentos para o funcionamento dos laboratórios na rede Reblas e credenciadas e também aborda o laboratório oficial credenciador e outros requisitos também e a gente tem também publicado vários guias que auxiliam muito os laboratórios e a vigilância sanitária na atuação das análises de produtos para verificação do controle de qualidade os guias não são mandatórios mas eles são recomendáveis então eles foram construídos em harmonização com os procedimentos dos laboratórios locais e das vigilâncias sanitárias também para uma atuação e aqui eu destaco muito o guia 19 que é um guia para coleta acondicionamento transporte e recepção e destinação de amostra para análise laboratorial no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária que pode deve ser utilizado por vocês no processo de coleta de identificação do laboratório de como solicitar como perguntar a capacidade analítica para a execução de uma análise laboratorial o guia 19 traz toda essa expertise a gente tem o guia 51 também que foi um guia construído também com base em procedimentos locais da vigilância sanitária dos laboratórios que eles orientam na padronização de procedimentos para execução da análise fiscal de produtos sujeitos da vigilância sanitária e o mais recente que a gente publicou foi o guia 58 que é um guia para fornecimento de dados regulatórios pela Anvisa dos produtos aqui regularizados para subsidiar uma análise por meio de disponibilidade de padrões regulatórios de especificações e metodologias analíticas aos laboratórios públicos e credenciados todas essas normas estão disponíveis no portal da Anvisa e são importantes instrumentos para a utilização temos perguntas e respostas dos que a gente entende ser mais complexos e temos também webinários disponíveis no portal explicando eles e também treinamentos no AvaVisa desses guias que podem nortear também a aplicação dos mesmos aqui eu trago um destaque do guia 19 que é aquele de coleta de amostras e que traz no seu anexo 1 a consulta sobre a capacidade analítica a gente muitas vezes é um documento simples que tem aqui como vocês veem quatro íntens que pode nortear melhor a consulta ao laboratório sobre a necessidade da análise laboratorial e se ele tem a capacidade analítica para executar também trouxe um ponto importante aqui do guia 51 que é o guia de execução da análise fiscal que é o artigo 30 da 390 que é um ponto que a gente sempre destaca nas nossas apresentações é de que não cabe quando uma situação de evidente irregularidade que pode ser verificada sem a necessidade de uma análise laboratorial não é necessário fazer uma coleta desse produto pré-encaminhar para o laboratório para a confirmação se já tem como você identificar ali a infração com respectivos registros da autoridade sanitária isso já é suficiente para adoção cabível não sendo necessário encaminhar uma amostra do laboratório para a realização da análise fiscal ou de controle ou de orientação a gente sempre traz esse destaque aqui que é um ponto que trouxe muita muita dúvida no início da divulgação da publicação da 390 mas eu entendo que hoje já está mais pacificado a gente faz essa abordagem aqui no guia 51 com maior detalhamento de igual forma também é quando se tem a apreensão de um produto falsificado quando você apreende o produto já consegue identificar já consegue constatar visualmente que aquele produto é falsificado da autoridade sanitária por meio de registro ela já pode tomar a sua ação sanitária não sendo possível o encaminhamento desse produto para uma análise laboratorial de um produto irregular entrando um pouco nas capacitações eu já coloquei um pouco então a gente tem disponível no AvaVisa que é o ambiente virtual de aprendizagem em vigilância sanitária a gente tem dois cursos específicos para laboratórios que é um é o fundamento básico para análises laboratoriais em produtos acabados sujeitos a vigilância sanitária e o de boas práticas para laboratório de controle de qualidade que pode ser ele é aberto tanto para os laboratórios oficiais quanto para o sistema nacional as vigilâncias sanitárias de estados e municípios também podem realizar esse curso entrando no ponto de programas de monitoramento a gente a Gelas além de fazer toda a coordenação dessas redes a gente também tem como uma meta estratégica vinculada a Gelas os programas de monitoramento eles não são exclusivos não são só produzidos pela Gelas mas também podem ser conduzidos por outras áreas da Anvisa mas a gente tem essa meta estratégica que encerra esse ano e que a gente tem que ampliar o número de produtos em programas de monitoramento de 2020 a 2022 a gente já realizou incluiu vários produtos em programas de monitoramento muitos direcionados no contexto da pandemia que foram os de kit diagnóstico de medicamentos para intubação orotraqueal e ventiladores pulmonares que já que está em andamento ainda mas também temos outros medicamentos como antimicrobianos também muito com foco no Panvisa de resistência microbiana a gente está fazendo fez um programa de amoxicilina e agora estamos executando um diazidromicina que iniciou ainda no ano passado temos também um programa de saneantes hospitalares de alto risco com ácido peracético glutaraldeíde e detergente enzimático também que está em andamento fora um produto contínuo que a gente tem de produtos de cannabis e medicamentos à base de cannabidiol e também de pesquisa de nitrosaminas então todos esses programas eles foram estabelecidos e foram executados coordenados pela GELAS mas em parceria com todas as áreas da Anvisa desde o registro ao monitoramento a fiscalização e é um processo que ele demanda muito um planejamento prévio a gente demora mais nessa etapa de planejamento com definição e elenco de produtos definição dos padrômetros analíticos identificação dos laboratórios com a previsão de recurso orçamentário até mesmo da contratação de laboratórios então é um processo complexo mas que a gente tem atingido com êxito aí na realização desses programas e a seleção desses produtos ele vem muito com foco numa seleção de produtos com a base de risco daqueles produtos que tem um maior número de queixas técnicas e de eventos adversos então no nível mais global a nível federal e aí a gente traz aquela provocação dos estados também se organizarem e estabelecerem programas locais de produtos que sejam de maior risco no seu estado de uma articulação do sistema entre a vigilância sanitária do estado e o LACEM local podendo ter até outros LACEMs de outros estados e o próprio INCQS para também coordenarem e organizarem programas a níveis locais também para a atuação da vigilância sanitária local porque muitas vezes um produto que é prioritário no estado ele não vai chegar a ser prioritário a um nível federal no ano nesse ano de 2023 a gente vai iniciar em breve um programa de seringas e agulhas e outro programa de equipe em parceria com a FUNED a gente já está em fase de a gente já concluiu o planejamento a gente já teve aprovação ainda essa semana e pela DIRI4 e a gente já vai colocar isso em em andamento é importante a gente destacar que esse programa a gente entrou em contato com alguns parceiros a nível de estado e envolvendo a própria Ministério da Saúde também para analisar alguns produtos adquiridos no âmbito do processo de aquisição de compras de estados e do Ministério da Saúde também para avaliar a qualidade desses produtos e a gente também está avançando para a pesquisa de N-nitrosaminas em outros medicamentos como metformina floridade ranitidina e piaglitazona e ainda temos em planejamento de glicosímetros e de pesquisa de adulterantes em suplementos alimentares mas que ainda estão em análise de viabilidade glicosímetros é um projeto que a gente fez que foi muito importante junto ao INCQS que a etapa já foi finalizada e a gente hoje já tem o INCQS como laboratório oficial de referência para poder executar análises desses produtos mas a gente ainda não tem um programa estabelecido mas a gente já tem o laboratório de referência para poder executar essas análises essas são as listas de prioridades a gente já está na segunda lista de priorização de produtos com base no risco que está disponível no portal eu destaco os repelentes de inseto protetor solar bomba de fusão implante mamário que são produtos prioritários que a gente pode executar um programa no futuro e aí a gente publica essa lista de priorização até para provocar o desenvolvimento dessa capacidade analítica tanto na rede pública dos laboratórios oficiais como também para motivar o credenciamento todos os nossos programas de monitoramento eles são os dados dos resultados eles são publicados no portal da Anvisa por meio de painéis viais aqui eu trago os exemplos de alguns como o de kits que a gente já analisou mais de 536 amostras como também o de saneantes hospitalares de alto risco mas todos eles a gente sobe assim que recebe o laudo a gente impõe nesses painéis viais sobre o sistema Arpia a gente tem uma parceria com o INCQS para as evolutivas do sistema ele é utilizado por todos os laboratórios oficiais e credenciados a gente está nessas evolutivas a gente já avançou para assinaturas eletrônicas temos tido importantes entregas e a gente tem uma previsão de entrega da versão 3 do sistema em agosto de 2023 com várias ações que já foram desenvolvidas uma já foi implementada para assinatura outras foram já desenvolvidas para a versão 3 do Arpia com muito com a higienização de catálogos ajustes de conceito redesigns dos fluxos muito com base nas experiências dos lacens e das vigilaças sanitárias e um ponto muito importante de destaque é que nessa versão 3 do Arpia a gente também terá o acesso automático aos laudos pelos entes do SNVS conforme a configuração dos programas então esses laudos também estarão disponíveis para serem acessados diretamente por vocês via sistema sobre o programa de auditorias que a gente faz na rede a gente tem os critérios de priorização para poder executá-las como produtividade analítica participação do laboratório em programas de monitoramento a realização das auditorias nos últimos anos e também se ele é realiza medicamento e vacina por conta da questão do GBT esse ano a gente vai já foi no LACEM Maranhão semana que vem essa semana estamos no LACEM Goiás em seguida a gente vai estar no IAL NCQS LACEM Santa Catarina LACEM Rio Grande do Sul Bahia Pernambuco Amabá Amabá e Paraná é importante ano passado eu estive nesse ciclo nas auditorias que foram realizadas em 2022 eu destaco aqui muito um painel que a gente fez de ameaças forças e colocando da importância da articulação dos entes do sistema e eu coloco da vigilância sanitária do estado e do LACEM também laboratório central do estado é que isso muitas vezes eu enxerguei como uma fortaleza mas também como uma grande ameaça então da necessidade da gente aprimorar cada vez mais essa articulação entre a vigilância sanitária local e o laboratório central para fomentar tanto as análises pontuais tanto quanto um programa de monitoramento a nível local a gente vê isso muito bem estabelecido em alguns estados mas em alguns outros nem tanto então a importância de fortalecer essa ação do laboratorial para a atuação da vigilância sanitária é muito importante para fortalecer a ação da vigilância sanitária falar um pouco com vocês sobre o GBT que é essa ferramenta da OMS para avaliação regulatória a Anvisa tem esse projeto estratégico de ser avaliada pela OMS ele tem nove funções regulatórias e duas delas estão diretamente relacionadas aos laboratórios analíticos que é o laboratório teste e a liberação de lotes de vacinas a gente fez uma autoavaliação em 2021 utilizando essa ferramenta GBT tivemos várias recomendações e aqui eu chamo a atenção que a Anvisa vai ser autoavaliada mas os laboratórios que realizam medicamentos e vacinas também vão ser verificados a questão do cumprimento desses indicadores e aplicando a própria ferramenta do GBT e aí é importante a sensibilização local também para o apoio aos laboratórios analíticos centrais dos LACENS na incorporação desses indicadores do SGQ do GBT para poder a Anvisa não a Anvisa mas o Brasil se tornar uma autoridade listada pela OMS facilitando e favorecendo a indústria nacional a compra de medicamentos por organizações internacionais isso tem um impacto muito positivo para o Brasil para o desenvolvimento do país a gente fez várias muitas das ações que a gente fez no ano passado foi em decorrência do GBT a gente coloca alguns guias as evolutivas do ARPI as capacitações desenvolvimento desses painéis para publicidade dos dados a organização também do sistema de gestão da qualidade interna da GELAS dentro da Anvisa também com os processos de credenciamento auditoria dos programas e para 2023 o nosso foco vai ser nos laboratórios INCQS e AL e Santa Catarina além de todos os outros que fazem medicamentos também por meio de uma autoavaliação utilizando a ferramenta e também por meio de um consultor que vai nos auxiliar no acompanhamento desses laboratórios e a gente também tem um outro grande desafio que são os ensaios de proficiência que a gente está coordenando um processo junto ao INCQS para o INCQS ser um provedor de ensaios de proficiência e medicamentos para a utilização pelos outros laboratórios como um controle de qualidade externa que é uma recomendação do GBT bem eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês é muita informação mas agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês um ótimo evento Grazi você quer complementar alguma coisa tem umas dúvidas aqui com relação ao treinamento você quer aproveitar antes de partir para o Rio de Mão fazer algum comentário deixa eu buscar aqui nós temos dúvidas com relação aos treinamentos do AvaVisa contra a coleta de amostra eu tomei a liberdade de postar aí o link tá colegas do AvaVisa vocês procurem lá o acesso a esses treinamentos que estão hoje isso esses dois cursos que a gente colocou um é o de boas práticas de laboratório que ele é voltado mais assim para as vigilâncias sanitárias mas também para os laboratórios que trata muito dos requisitos da 512 de boas práticas de laboratório praticamente um treinamento em cima da RDC 512 e o outro ele é mais focado para os laboratórios em si os lacens NCQS credenciados que a gente trata mas também tem treinamentos quanto a questão dos guias de coleta do rito de análise fiscal então são dois cursos diferentes e eles são abertos a qualquer profissional do SNVS então é só entrar no ambiente de aprendizagem que nesse link que o Alex postou aqui no chat que vocês têm acesso buscar pelo nome do curso como tem aí na apresentação que vocês conseguem acessar se vocês tiverem qualquer dificuldade pode entrar em contato com a Gelasa vou colocar o nosso e-mail aqui no chat que a gente entra em contato e tenta solucionar e da melhor forma mas vocês têm que ter aquele cadastro para poder ter acesso aos cursos eu acho que essa foi a única pergunta né é porque a outra é a questão dos alimentos alimentos que são produzidos no município para que possamos ter o controle de qualidade eles podem ser enviados a estes laboratórios é de responsabilidade do município ou do produtor monitorar aqui são várias perguntas né então assim para você ter uma análise fiscal né para a atuação da vigilância sanitária essa análise ela tem que ser feita a nível desses laboratórios oficiais da rede RNL visa então a coleta tem que ser feita nos termos daquele guia 19 e tem que ser encaminhado para o LACEM ou INCQS ou 5 municipais se o LACEM do seu estado não tem a capacidade analítica para executar a análise daquele alimento aí foi aquela busca que a gente colocou aquele formulário que tem no anexo 1 do guia 19 que você pode consultar os outros laboratórios da rede por meio daquela pesquisa no painel que a gente tem no site da Anvisa para verificar qual qual laboratório tem a capacidade analítica para fazer a análise pretendida e a partir disso você pode encaminhar a amostra para essa realização da análise laboratorial então a gente trabalha numa rede né se você não tem a capacidade ali eu tenho às vezes lá no INCQS que é o nosso laboratório de referência nacional federal você pode encaminhar a amostra para eles estarem analisando emissão aí do do laudo pelo Arpia para vocês aí aqui tem uma outra pergunta de responsabilidade do município ou do produtor monitorar assim você fala monitorar o produto assim quem é responsável pelo produto é o detentor da regularização do produto ele que tem e é responsável pela qualidade desse produto realizar as análises de controle de qualidade para liberação de qualquer lote aí de sujeito da vigilância sanitária entretanto a vigilância sanitária tendo algum ela pode ter uma ação uma análise laboratorial tanto pontual no processo de investigação que ele pode fazer coleta de amostra para enviar ao laboratório para fazer uma análise para confirmar alguma alguma suspeita e também por meio de programas de monitoramento pode aí planejar coletas e encaminhar isso para a amostra então assim o monitoramento ele é complexo ele tem que ser feito tanto pelo detentor do registro mas a autoridade sanitária também a gente pode monitorar isso daí a responsabilidade eu digo desse monitoramento ela é compartilhada esse detentor ele tem ali a responsabilidade lote a lote a gente não pode transferir essa essa responsabilidade para a vigilância sanitária a vigilância sanitária ela tem uma atação muito pontual com base no risco é impossível a gente monitorar todos os produtos né que a gente tem da gama de produtos de vigilância sanitária que tem no Brasil no mundo inteiro é impossível então essa responsabilidade é do detentor mas a gente deve pode e deve atuar de forma complementar fazendo coletas com base no risco tanto em análises pontuais quanto nas programáveis com base no risco sanitário eu não sei se eu respondi foi uma pessoa de Pontalina tem outra pergunta da pessoa de Pontalina também em relação ao qual financiamento para monitoramento das ações do CIS Água a CIS Água que eu entendo é a análise de água ambiental meio ambiente aí está fora do escopo da Anvisa que a gente tem dentro do do CIS Lab a gente tem a separação a separação dos laboratórios aí a gente tem essa parte da análise de meio ambiente apesar de que a gente tem de que o LACEN é um só que ele faz tanto as análises de produtos quanto também de meio ambiente diagnóstico também da biologia médica a parte de água de meio ambiente do controle de qualidade isso é coordenado pelo Ministério da Saúde isso não é atribuição da Anvisa a gente tem aí uma as atribuições muito bem definidas o nosso corte aqui são os produtos a parte de controle de qualidade de produto acabado produtos e serviços porque aí a gente pode também as águas de hemodiálise que está dentro de um serviço que não é um produto mas é para a prestação do serviço de saúde que aí entra dentro do escopo da vigilância sanitária acho que a Eliane está com a mãozinha levantada exatamente a Eliane por favor você quer fazer o comentário isso só para esclarecer Alex e Grisiela acredito que a pergunta da Gelisa aqui seja sobre um projeto que nós temos aqui no estado de cofinanciamento para outras áreas incluindo a vigilância ambiental é um programa de cofinanciamento para indução da coleta de amostra de água em atendimento ao CISágua mas pelo estado de Goiás pela vigilância ambiental é outra gerência tem essa programação então acredito que ela fez a pergunta por se tratar da parte laboratorial mas é um projeto de cofinanciamento pelo estado para indução das coletas pelos municípios que serão realizadas pelos próprios municípios análise da água de consumo humano então é só esclarecendo que não se trata de nenhum programa relacionado a vigilância sanitária mas sim a vigilância ambiental aqui no estado tá Gelisa é um o projeto de cofinanciamento a última notícia que a gente tem é que já está com o recurso definido e em breve dinheiro na conta é isso ótimo dinheiro é bom espero que saibam usar com sabedoria e saber executá-lo e aí dá um exemplo são ações que a gente como a Grazada falou que são importantes na hora de trabalhar o risco conhecer que produtos são esses que são aqueles que maior risco e da qual eu necessito estar fazendo ações de monitoramento Graziello e Julierme fico muito feliz aqui vocês ainda vão estar ainda no final para outras dúvidas agradeço a sua participação inicial aqui esperamos vocês no final para o encerramento por favor isso eu agradeço a equipe da Genremont também está aqui presente Viviane Maria Glória Vicente a a Graus também está presente Renata as Renatas também estão presentes palavra de vocês se precisarem mais alguma coisa só vou levantar a mão aqui que eu se tiver algum problema de acesso acesso eu libero aqui o acesso para vocês depois se alguém tiver com dificuldade ainda Viviane a palavra de vocês sejam bem-vindas a todas boa tarde pessoal tudo bem espero que né tem um estava acompanhando aquele encontro né a gente tentou aqui sintetizar as atividades da gerência geral de monitoramento aqui eu estou aqui então para dar as boas-vindas né a esse evento em nome da Caça Rangel que é a nossa gente geral hoje ela não pôde participar mas tem o pessoal da equipe aqui então a gente está aqui com a Glorinha que é bem daqui da tecnovigilância tem a Glaucia que eu não sei se ela está conseguindo aparecer aí que é da GHBio tem a Renata aqui da GPcom o pessoal da GFARM eles vão entrar mais no final mas eles também estão acompanhando aqui tem uma parte deles então acho que a ideia aqui é a gente tentar estruturar um pouco as informações que a gente tem aqui para fortalecer né atividade de monitoramento atuação das vigilâncias aí nos processos de notificação de investigação e monitoramento dentro aqui da proposta que foi colocada e do tempo né então a gente está aqui disponível para vocês especialmente no final se tiver alguma dúvida e vou deixar que vocês vejam a gravação que tem muita informação boa aí mas vou passar aqui para a Glorinha e para a Renata que estão podendo falar ver se a Glaucia está aparecendo acho que ela vai sair falando para dar aí boas-vindas aos pessoal que está participando Glorinha Boa tarde para todo mundo acho que essa é uma iniciativa muito importante é um prazer que a gente esteja voltando a conversar com as vigilâncias principalmente chegando no nível mais descentralizado que são os municípios a Tecno Vigilância tem uma grande expectativa em retomar o trabalho com as vigilâncias os entes mais locais e a gente espera que as apresentações sejam bastante úteis para vocês ficarem esclarecidos do que a gente vem fazendo do que a gente propõe e começar a pensar em possibilidades de atuação conjunta tá sejam bem-vindos obrigada Olá boa tarde pessoal obrigada pela oportunidade quem não me conhece para quem não me conhece eu sou Renata eu estou como gerente na gerência de produtos controlados que é uma gerência uma das gerências da gerência de monitoramento eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida específica ao final das apresentações eu vou estar aqui acompanhando e a gente pode conversar um pouquinho obrigada gente eu estou eu não estou num lugar com muita privacidade mas eu queria aproveitar a oportunidade para poder me apresentar para vocês eu sou Júlia Vidal estou atualmente como gerente de farmacorvigilância e também fico muito contente da gente ter esses momentos com as vidas a gente tem abordado bastante em discussão de harmonização de procedimentos a gente tem aí a perspectiva de um sistema nacional de farmacorvigilância a gente vai precisar fazer muita interlocução com todas as vidas que são os principais atores envolvidos nesse processo e queria agradecer e me colocar à disposição também para tirar algumas dúvidas ao final das apresentações obrigada vamos lá vamos então eu queria falar um pouquinho da área dela isso, a Glaucia ela está como assistente aqui da área de hemovigilância biovigilância cosmétrovigilância vigilância sanhante e anotrivigilância e também apoiando a coordenação da rede Sentinela qualquer coisa que se ela não puder ela vai responder aqui no nosso chat a gente já está com a gravação do Leonardo Leitão que é o gerente da área então a gente está aqui disponível para vocês eu sou Viviane eu não me acabei nem me apresentando hoje eu estou como aqui na assessoria da Gegemol apoiando as áreas e a Cássia aqui o que for preciso no fortalecimento da área ok? Alex acho que a gente por favor Mayuto pode seguir a linha de gravação da Gegemol por favor Mayuto obrigado tá bem Olá a todos eu sou Cássia Rangel Fernandes sou gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos a vigilância sanitária e é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro regional e hoje eu vou falar um pouco do monitoramento pós-mercado e de como as vigilâncias sanitárias podem atuar nos processos de notificação investigação e monitoramento de produtos e as gerências que fazem parte da Gegemol vão trazer depois um maior detalhamento sobre esse processo de investigação de notificação e monitoramento bom primeiro trazer o que é o Vigipós o sistema de notificação e investigação e vigilância sanitária o Vigipós ele é um sistema que permite o recebimento e o acompanhamento de notificações de eventos adversos de queixas técnicas e desvios de qualidade que é o que a gente vai tratar hoje aqui e o objetivo é gerar dados confiáveis para a população sobre a segurança dos produtos e as tecnologias de saúde que estão em uso no país nessa definição ela é dada pela portaria de consolidação do Ministério da Saúde a portaria número 4 de 2017 que traz também que a gestão do Vigipós ela é compartilhada entre o Ministério da Saúde a Anvisa as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde e aí trazendo aqui um detalhamento das competências que tem na portaria relativa aos estados e municípios então a gente tem aí os estados com uma das competências de cooperar e supervisionar os seus municípios na execução das ações do Vigipós e de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão estadual e os municípios além de todas as suas competências no âmbito do Vigipós também de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão municipal E as notificações e as notificações de Vigilância Sanitária então, né? Notificar é comunicar essa ocorrência de eventos esses problemas ou situações que são associadas a produtos e serviços que são regulados pela Vigilância Sanitária e eles podem ser notificados para a Unvisa sobre diversas formas né? Então hoje a gente tem três sistemas de informação que recebem essas notificações o Notivisa que recebe notificações de profissionais de saúde de empresas e para a maioria dos produtos motivos que eu já vou apresentar aqui para vocês o Vigimédica específico para medicamentos incluindo as vacinas com a possibilidade dos profissionais do cidadão e das empresas fazerem a notificação e o Notivisa que eu vou trazer um pouco para vocês aqui é um sistema novo que foi lançado recentemente que por enquanto ainda não atende a todos os produtos motivos e o perfil hoje é para o cidadão e para as empresas mas temos a perspectiva também de ampliar para profissionais de saúde inclusive trazendo aí para dentro do Notivisa as funcionalidades que hoje a gente tem no Notivisa concentrando no único sistema as notificações exceto de medicamentos que se mantém no Vigimédica e temos ainda hoje e por isso a perspectiva do Notivisa alguns produtos motivos a notificação a entrada da notificação é por meio de formulário eletrônico seja para profissional de saúde como para cidadão como está citado ali por exemplo para cosméticos saneantes e nutri-vigilância que o cidadão notifique por meio de um formulário então aqui os produtos motivos do monitoramento pós-uso pós-mercado a gente tem aí a nutri-vigilância a cosmeto a tecmo-vigilância a farmá-co-vigilância a bio-vigilância a hemo-vigilância a vigilância dos saneantes e os produtos controlados que também adentram o monitoramento pós-mercado mais na linha de fazer uma restrição de definições de regras específicas para a entrada no país desses produtos e nesse link na página da própria Anvisa a gente tem ali todos os o acesso rápido para a notificação de todos os produtos motivos da vigilância pós-mercado e falando aqui rapidamente do Enotivisa que foi lançado recentemente então o Enotivisa traz aí uma tecnologia diferenciada que a gente ainda não tinha trabalhado no âmbito da vigilância sanitária que permite a conexão direto da notificação que o cidadão faz e hoje ainda com o perfil de notificação exclusivo ainda para o cidadão que é recebido diretamente pelas empresas que vão responder a esse cidadão tendo a Anvisa e monitorando e agindo quando necessário e numa perspectiva de um futuro próximo aqui do lado direito a gente vê esse fundo em fundo amarelo são os próximos passos da Notivisa que também tem a pretensão de incluir um módulo para as vigilâncias locais trabalharem também nesse monitoramento e atuação quando necessário e claro com um sistema que esse é o grande diferencial com um sistema de detecção de sinais um módulo que vai conseguir trabalhar e monitorar essa detecção de sinais de segurança para que as vigilâncias sejam vis ou as vigilâncias locais possam atuar oportunamente então hoje o Enotivisa ele tem entregas específicas para cosméticos saneantes e para autoteste covid e no futuro próximo a gente está trabalhando com uma parceria com o Ministério da Gestão Inovação e Serviços Públicos para renovar um acordo de cooperação e poder incluir então os demais produtos motivos incluir um módulo para que as vigilâncias locais também possam visualizar e acessar e a gente possa ter um sistema completo e no futuro também incluir a notificação para os profissionais de saúde diretamente no Enotivisa e para finalizar queria trazer para vocês um pouco aqui essa é uma estratégia que está em vias de acontecer já no âmbito aqui do da Gegemon do monitoramento pós-mercado que é a criação de um grupo técnico tripartite com uma requisição de demandas de indicação de representantes por meio do Conais e do Conazense para que a gente trabalhe na harmonização dos procedimentos do pós-mercado então inicialmente a gente vai trabalhar com as inspeções em farmacovigilância e com as inspeções em técnico-vigilância e o foco é harmonizar conceitos procedimentos operacionais padrão qualificar essa atuação então do SNVS no âmbito do Vigipós buscando aí uma convergência operacional no âmbito do SNVS e nossa finalidade é trabalhar com boas práticas de monitoramento ter um alinhamento da atuação nacional para trabalhar com boas práticas de monitoramento e finalmente trago para vocês só ressaltando a importância do montamento pós-comercialização pós-uso que é a detecção precoce de problemas relacionados a produtos e outras tecnologias para desencadear medidas pertinentes para que o risco seja imediatamente oportunamente interrompido ou minimizado então deixo vocês agora com a apresentação dos gerentes da tecno-vigilância da farmacovigilância e da biovigilância para que vocês possam aí aprofundar nesse conhecimento de avançar no monitoramento pós-mercado muito obrigada grato pela atenção Olá pessoal sou o Alfredo Calmon estou gerente da área de tecno-vigilância aqui da Anvisa e pretendo conversar com vocês um pouco mais sobre essa temática bom só lembrando o que é o conceito de tecno-vigilância tecno-vigilância então é um sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização com vistas a recomendada a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população essa atividade ela está regulamentada basicamente em duas RDCs a RDC 67 de 2009 que dispõe sobre normas de tecno-vigilância para detentores de registro e a RDC 551 de 2021 antiga RDC 23 de 2012 que dispõe sobre a obrigatoriedade na notificação de ação de campo por parte do detentor do registro trago agora para vocês alguns dados de notificações constante no nosso banco de dados do Notvisa nós já temos mais de 200 mil notificações desde 2007 sendo que 84% disso tem a ver com queixas técnicas trago aqui também dados de conclusão dessas notificações já passamos de mais de 69% de notificações concluídas observando que no primeiro momento a USNBS era a que mais fazia essas avaliações e investigações e em meados de 2014 e 2015 houve uma inversão de procedimento fazendo com que as empresas tornassem ou procedesse com a investigação dessas notificações e como a gente faz essa priorização das análises dessas notificações aqui por parte da área de tecno-vigilância então nós ao longo desses últimos anos e tendo em vista a quantidade de notificações que seria praticamente meramente impossível analisar uma a uma por conta dos recursos que nós temos inclusive humanos a gente atuou no desenvolvimento de matriz de risco para que pudéssemos criar esse painel de priorização de avaliações dos relatórios de investigações emitidos pela empresa então nós temos esse painel esse painel ele foi construído com base em duas filosofias uma estabelecendo grupos de avaliação e a outra dando prioridade para avaliação considerando o P1 de maior alto risco e o P4 de menor risco e observa-se por esse gráfico aí por essa lâmina que na grande maioria quase 95% das nossas notificações estão ali enquadradas como sendo de baixo e médio baixo risco então isso não sinaliza e aponta dentro dos recursos que nós temos para onde a gente tem que se preocupar em fazer a avaliação que seria ali no P1 e no P2 no primeiro momento e como a gente vem trabalhando em relação a proceder com a priorização para avaliação dessas notificações a gente construiu alguns fluxos para que a gente pudesse usar desse painel e identificar quais seriam aquelas notificações mais importantes para a gente avaliar então aqui é um exemplo eu trouxe um fluxo apenas e aplicando esse fluxo dentro do nosso painel de investigação a gente consegue identificar as notificações que a área nossa que procede com a avaliação dos relatórios de investigação da empresa então nesse caso específico aqui a gente teria que avaliar três notificações que foram feitas por os hospitais sentinela que tem a sua relevância para que a gente possa avaliar interessante observar aqui que no próprio página do painel ele já nos traz aqui uma tabelinha com quais seriam essas notificações que a gente precisa fazer a avaliação agora como é que a gente faz essa avaliação nós estamos nós escrevemos um procedimento operacional de como fazer essas análises desses relatos de notificações esse procedimento ele está em via de encaminhamento para a área de qualidade aqui da Anvisa para se transformar num procedimento padrão Anvisa então nos próximos dias aí ou talvez no próximo mês a gente já tenha esse padrão Anvisa nesse procedimento e esse procedimento basicamente ele atua em três frentes em três momentos ou em três etapas melhor dizendo então nós temos uma primeira etapa onde a gente olha a coerência das informações que foram produzidas no relatório de investigação das empresas então se a condução da análise foi feita adequadamente se houve a identificação dos riscos associados ao problema se houve uma avaliação e uma análise da causa raiz com base em metodologias já estabelecida e reconhecida e aí a gente tem um FEMER que muito se utiliza essas empresas muito se utilizam se foi feita uma análise do processo produtivo em relação a problemática identificada no produto se foi revisitado o seu gerenciamento de risco para algum tipo de adequação então isso basicamente dentro desse aspecto de coerência a gente observa esses itens que eu acabei de falar em outro eixo que seria o eixo da completitude a gente foca o olhar na questão do banco de reclamações se a empresa faz ou fez a avaliação em cima do seu banco de reclamações para saber se tem ou se tinha mais notificações relacionadas à problemática daquela notificação daquele produto se ela apresentou o mapa de distribuição de onde foram colocados esses produtos se ela abriu algum tipo de capa para fazer algum tipo de avaliação ou ação corretiva eventualmente do problema acontecido se utilizou de ferramentas de investigação se há estabelecido taxa de ocorrência em relação a esse produto e como ela lida em dar o feedback ao cliente que fez a notificação ou que recebeu esse tipo de produto por fim o outro eixo que a gente também lida aqui é o eixo da conclusão e aí a gente observa se a empresa após essa investigação ela adotou algum tipo de ação de campo como por exemplo fez proceder algum tipo de recolhimento ou fez alteração em campo do equipamento por exemplo ou alterou o registro mudando as instituições de uso dando orientação complementar em relação a problemática ou ela fez algum tipo de alteração no seu projeto no seu processo e isso ficou estabelecido nos seus registros de projeto de registro de produto eventualmente e em alguns casos em se tratando de produtos implantáveis como ela procede ou como ela procedeu ou como vai proceder em relação ao acompanhamento dos pacientes que tem esse tipo de produto bom bem brevemente era essa mensagem que eu queria passar deixo nossos contatos aí para que vocês possam entrar em contato e a gente aprofundar o assunto muito obrigado Olá a todos eu sou Júlia Vidal eu estou como gerente de farmacovigilância na Anvisa na gerência de farmacovigilância que é a GFARM e vim abordar sobre notificação investigação e monitoramento de medicamentos que é o negócio da farmacovigilância a farmacovigilância ela é uma ciência e é um conjunto de atividades relativas a detecção avaliação compreensão e prevenção de eventos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos a farmacovigilância ela é uma colaboração mundial existe um programa internacional de monitorização de medicamentos sediado na Organização Mundial da Saúde e gerenciado coordenado por Uppsala Monitoring Center que é o centro colaborador da OMS para farmacovigilância nesse programa os países têm seus centros nacionais de monitorização de medicamentos e no Brasil a Anvisa é esse centro e ela compartilha então os dados de notificação de eventos adversos a medicamentos com esse programa internacional é uma colaboração de 155 países então é muito importante que tenhamos cada vez mais nossa colaboração nossa participação com dados de qualidade de farmacovigilância uma informação nacional pode ser útil para algum outro país do programa quando ele estiver verificando fazendo monitoramento da segurança de seus medicamentos A notificação de um evento adverso a medicamento ela ocorre da exposição de um indivíduo ao produto o medicamento e com a ocorrência de algum evento adverso quando a gente tem esse cenário é possível fazer uma notificação a Anvisa e o sistema utilizado para notificação de medicamentos é o Vigimed desde 2018 até então as notificações de eventos adversos a medicamentos eram realizadas pelo Notivisa aqui na Anvisa quem pode notificar um evento adverso para a agência o estabelecimento de saúde o serviço de saúde o detetor do registro de um medicamento profissionais de saúde liberais em consultório e que não necessariamente estejam atrelados vinculados a um estabelecimento de saúde e o cidadão então a notificação de um evento adverso ela é aberta para todo o público a notificação é recebida pela Anvisa então ela vai fazer parte do Banco Nacional do VigMed e como nós recebemos fazemos parte daquele programa internacional essas informações elas também são compartilhadas com a base de dados mundial que é o VigBase que é mantido por Uppsala Monitoring Center quando essas informações estão no Banco da Anvisa a gente recebe essa notificação a gente trata essa notificação realizando uma análise uma avaliação de causalidade aqui a gente avalia se de fato existe uma relação causal entre o evento observado e o uso do produto suspeito quando recebemos a notificação falamos de suspeitas de evento adverso porque a gente ainda não fez essa avaliação de causalidade e aí na avaliação de causalidade é possível que o analista que entre em contato com o notificador para trazer mais informações para cada caso a gente não dá retorno individual para cada notificação recebida cada notificação com análise de causalidade realizada ela sobe então para esse banco mundial para o VigBase e existe um espaço um painel em que nós fazemos a identificação e gestão de sinais de segurança a base esse sistema que Uppsala fornece para os países ele já tem ele trata duplicidades então quando a gente faz detecção de sinal duplicadas já foram descartadas existe ali uma possibilidade de ter um índice de qualidade da informação para cada notificação em que nós nos baseamos para fazer o sinal de segurança e existe método estatístico para detecção de sinal então fazemos detecção de sinal quali e quantitativa e se vemos compreendemos que é necessária alguma medida sanitária alguma medida regulatória como autoridade nacional nós a fazemos onde estão as visas nesse processo de notificação como fazemos parte de um programa internacional é muito importante a qualidade dos dados de notificação vou abordar mais à frente sobre dados mínimos para uma notificação mas é importante que as visas no seu território sejam capazes de orientar os notificadores sobre como notificar melhor e também elas podem fazer notificações elas têm acesso também ao Vigimédio e se tiverem ciência elas podem fazer essa notificação para o Vigimédio avaliação de causalidade também seria uma atividade muito importante para a gente começar a pensar numa descentralização de ações de farmacovigilância o Vigimédio como eu mencionei ele foi adotado em 2018 pela Anvisa de modo escalonado então no primeiro momento entraram só as notificações de cidadãos e foram direcionadas à Anvisa mas a informação passou a ser hierarquizada depois quando entraram as notificações de serviço de saúde quem pode visualizar o próprio serviço pode visualizar suas notificações no Vigimédio as visas daquele território podem visualizar as notificações do serviço de saúde e a Anvisa por sua vez também pode visualizar essas notificações do serviço de saúde no terceiro momento entraram as empresas as notificações das empresas que foram direcionadas a Anvisa depois de 2020 tivemos evoluções melhorias no sistema e tanto as notificações das empresas quanto de cidadãos agora também podem ser visualizadas pelos níveis estaduais ainda não temos um terceiro nível no Vigimédio para vigilâncias municipais trabalhamos ainda com o segundo nível de estado aqui eu ilustro para vocês como o estado verifica ele tem o acesso hierarquizado do seu território então o recorte aqui a Anvisa São Paulo vai ter uma lista ali de serviços que vão estar vinculados ao seu perfil e a Anvisa também faz a delegação das indústrias farmacêuticas para vigilância estadual então o estado é capaz de verificar no Vigimédio quais são os serviços e empresas aos quais estão vinculados o Vigimédio é um sistema de notificação ele capta as notificações mas ele também gera os relatórios para a gestão das notificações e gestão enfim do sistema de farmacovigilância no território então essa aqui é a tela principal do Vigimédio em que é possível aplicar os filtros de interesse e gerar relatórios gerenciais esses relatórios gerenciais atualmente são no formato de Excel planilha Excel mas ele pode trazer informações úteis para o planejamento e para o acompanhamento do desempenho da farmacovigilância pelo serviço de saúde pelos profissionais pelas empresas ali no seu território então aqui eu elenco algumas eu vou destacar que é possível verificar a gravidade por produto então os eventos graves por produto quais são os principais produtos notificados notificações por produto quais são os produtos mais notificados no meu território qual é o perfil do profissional notificador enfim distribuição por organização então quais são os serviços de saúde que notificam mais então existem ali informações que podem ser bastante úteis para as vigilantes sanitárias nos seus planejamentos sobre os dados mínimos obrigatórios eu já pincelei um pouco antes a ausência de uma dessas informações vai inviabilizar a avaliação da notificação para termos uma notificação reportável minimamente precisamos saber quem sofreu o que com qual medicamento qual é o paciente qual foi o evento e qual o produto suspeito a identificação do paciente ela é possível por iniciais e existem então codificações dicionários para informar qual é o evento adverso e qual é o medicamento o MEDRA que é o dicionário para as reações adversas e o DRUG que é o dicionário para medicamentos por que trabalhamos com essas codificações porque estamos com um volume cada vez maior de dados precisamos padronizar e falar a mesma língua então uma cefaleia é igual a uma dor de cabeça e aí o sistema ao codificar ele vai dizer falemos de cefaleia dor de cabeça está embutido nesse termo e aqui são os critérios mínimos os dados mínimos para uma notificação só que é importante que quanto mais detalhes tivermos na notificação melhor para a gente fazer análise de causalidade a notificação ela ainda pode trazer informações sobre indicação dose pode trazer informações sobre uso concomitante de outros medicamentos e ali a gente pode entender alguma interação medicamentosa que se desdobrou naquele evento ou mesmo um produto concomitante que provocou o evento e o notificador não entendeu como suspeito como medicamento suspeito então a riqueza de detalhes na notificação ela vai fazer muita diferença na qualidade da detecção do sinal temos um painel de notificação de farmacovigilância é possível então que hoje qualquer pessoa consegue acessar então as visas também podem acessar e entender filtrando por estado filtrando por nome do medicamento princípio ativo ou medra que é o termo para o evento adverso e ali navegar e ter alguma análise descritiva da notificação dentro do seu interesse então é possível e destacamos que ali são as suspeitas de eventos adversos são as informações assim como recebidas pela visa não estão aqui os tratamentos realizados pela área não estão aqui as análises de causalidade aqui é como o notificador enviou e por fim eu entendo que a gente pode aproveitar esse momento também para comunicar que existem treinamentos na página da farmacovigilância na Anvisa temos tutoriais então como notificar eventos adversos e também como selecionar melhor o termo MEDRA do evento adverso para qual você vai notificar ou se você está analisando notificações para um evento quais são os filtros que você pode utilizar para alcançar as notificações relacionadas àquele termo de evento adverso como sistema nacional de farmacovigilância como sistema nacional de vigilância sanitária eu entendo aqui que existem ações que devem todos os entes devem fazer e aí a gente tem que pensar de uma forma mais sistêmica cada vez mais e como contribuirmos no sistema nacional mas eu entendo que cada ente deve fazer sua parte com relação à capacitação das instituições notificadoras então junto aos detentores junto aos serviços de saúde profissionais é importante que a gente capacite para que as notificações não tenham somente os dados mínimos mas quanto mais informação melhor a qualificação dos dados e notificações a questão da codificação como tratamos no programa internacional com centenas de milhares de notificações precisamos trabalhar com codificação precisamos entender medra e precisamos entender o drug por isso temos alguns treinamentos e a gente entende que as vigilâncias as estaduais hoje que tem acesso ao vigimédio elas podem fazer codificações elas podem verificar as notificações que estão recebendo e já realizar uma codificação avaliação de causalidade das notificações treinamento para isso no sistema nacional de vigilância sanitária como fazer análise de causalidade qual é o método para fazer análise de causalidade isso tudo a gente tem estabelecido na Anvisa mas entendo que também temos um desafio de descentralizarmos essa atividade e por fim auxílio nas investigações de sinal de segurança quando necessários então quando temos um sinal de segurança quando vamos compreender melhor vamos investigar esse evento é importante que tenhamos ali uma uma integração entre os entes para compreendermos melhor depois um sinal de segurança e tomarmos as medidas necessárias para cada caso bom desculpa ter me alongado um pouco mas eu achei importante trazer todos esses elementos para vocês e fico à disposição obrigado olá a todos dando continuidade às apresentações da gerente de gerar de monitoramento eu sou o gerente de hemovigilância e vigilância pós-uso de alimentos cosméticos e produtos saneados bem então a hemovigilância é um dos processos que a gente trabalha dentro da nossa gerência da GHV a hemovigilância ela consiste em monitoramentos de eventos adversos relacionados ao ciclo terapêutico de todo o sangue sangue e seus componentes dos hemocomponentes como se dá a hemovigilância ela corre inicialmente com a entrada da informação com a entrada da notificação pelo sistema notivisa aqui abro um parênteses só para destacar que as reações relacionadas à doação ou seja aquelas relacionadas ao doador elas entram para um outro formulário que é um formulário do Lime Survey ok após a entrada da informação essa notificação ela sofre uma triagem para saber o que eu vou tratar de fato quais são as reações consideradas como leves moderadas e graves onde eu tenho aqui aquelas que eu tenho que trabalhar de alguma forma porque elas têm uma importância muito grande que são as reações que a gente chama de sentinela onde a gente consta os óbitos contaminação bacteriana doenças transmissíveis tralhe e raio esse aí eu tenho que estar olhando o tempo inteiro depois disso eu faço uma análise para investigar a causalidade para ver a relação do evento adverso com a transfusão de sangue com o procedimento de transfusão e essa análise ela é feita não só pela Anvisa mas também pelas vigilâncias sanitárias dos estados e municípios e aqui eu vou falar um pouquinho mais adiante é um papel crucial que as vigilâncias sanitárias têm e após disso eu faço a conclusão e o registro dessa conclusão dentro do sistema Anvisa e o que cabe então as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios dentro das ações de emo-vigilância primeiro é abrir a notificação em tempo hábil ou seja as vigilâncias elas têm acesso ao Anvisa com o seu perfil ou seja cada estado acompanha as notificações do seu estado o município do seu município o estado consegue ver os municípios vinculados que estão acasados dentro da sua unidade da federação então eu tenho que abrir a notificação verificar se as informações que estão contidas nessas notificações elas são suficientes para que eu faça uma investigação para que eu faça uma análise dessa notificação ou seja tem que analisar a completude dessas informações posteriormente eu faço uma análise dessas notificações como eu falei para analisar correlação causalidade registro essa ação e o resultado no histórico da notificação isso aqui é uma ação importantíssima para que vocês vigilâncias sanitárias de estados e municípios possam sim ter essa participação no processo de uma vigilância quando necessário realizar uma inspeção investigativa tivemos exemplos recentemente de vigilâncias que entraram em contato conosco para poder entender como é que poderia fazer uma inspeção investigativa é que a gente abre esse caminho abre esse essa esse 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 vocês possam entrar em contato conosco tá e depois disso eu fazer a conclusão da notificação ressalto aqui que é importante que vocês concluam essa notificação dentro do sistema notivisa ok e que cabe a Anvisa então a partir do momento que a gente detecta alguma reação transfusional sentinela a gente entra em contato com essas vigilâncias com vocês para que vocês possam fazer essa análise essa investigação e assim como eu mencionei cabe as vigilâncias de estados e municípios a conclusão dessas análises então assim quando vocês não concluem essas análises quando o sistema não conclui as análises então a Anvisa vem para poder fazer essa finalização dessas notificações ressalto aqui que o papel de vocês é fazer essa análise então é importante que vocês concluam estejam sempre atentos às notificações de uma vigilância dentro do sistema notivisa bem aqui eu estou trazendo para vocês o painel que a gente tem de hemovigilância é um painel externo que consta as notificações que a gente recebe dentro do sistema notivisa trazendo aí as reações transfusionais os incidentes graves os quase erros graves que devem ser sim notificados então perceba que aqui nessa apresentação que eu trago aqui do painel a maioria das reações que a gente tem são reações de grau 1 ou seja são reações leves mas a gente também tem reações graves e óbvios e como eu mencionei no slide anterior essas devem ser analisadas investigadas pelas vigilâncias aqui eu deixei de um lado aqui um QR code para que vocês possam entrar e mexer no painel já tem um webinar que a gente gravou ano passado explicando como é que se utiliza o painel então entrem nos webinars da Anvisa procurem lá vocês vão achar o webinar mostrando como é que faz o uso do painel de hemovigilância além disso nós temos também dados abertos ou seja planilhas com os dados brutos das reações transfusionais que a gente recebe aqui dentro do sistema notiveza tá bom? bem um outro processo que a gente trabalha dentro da GHB que a gente queria trazer para vocês aqui haja vista aí os últimos acontecimentos relacionados aos produtos para trançar modelar cabelos é a cosmetovigilância é um processo que a gente embora existe uma norma desde 2005 que rege que dispõe pela implantação do sistema de cosmetovigilância pelas empresas pelos detentores de registro é importante que a gente entenda que a vigilância é importante nesse processo a gente destaca que a participação das vigilâncias dos estados que tiveram o maior número de notificações de casos de eventos adversos relacionados às pomadas para modelar e transar cabelos que tiveram uma participação ímpar e muito importante em todo esse processo em toda a cadeia da cosmetovigilância nos trazendo informações realmente muito muito claras muito objetivas de grande relevância para toda a condução do processo então aqui eu deixo aqui só para destacar para vocês aqui existe já uma página só sobre produtos para modelar e transar cabelos que vocês podem consultar e ver quais ações que foram desenvolvidas até o momento e aqui do lado eu trago um modelo de um painel que a gente desenvolveu mas é um painel ainda de uso interno que traz os dados relacionados às notificações de eventos adversos relacionados ao caso das pomadas que a gente recebeu no nosso sistema e aqueles que também que as vigilâncias trouxeram para a gente tá bom então só para mostrar que a gente tem esse painel a gente está validando e avaliando a possibilidade de torná-lo público para que vocês também tenham acesso a essas informações bem aqui eu trago um fluxo de como fazer de como fazer uma análise de eventos adversos relacionados a produtos cosméticos já que a gente já mencionou muito as pomadas e aqui mais cabe para todos os produtos cosméticos então a gente primeiro vai entender se é uma queixa técnica um evento adverso a partir daí a gente vai avaliar se há dados suficientes para que eu possa identificar o produto iniciar uma análise de fato isso dentro do evento adverso que é o que compete a GHP e não a análise da queixa técnica que aí sim a gente encaminha para a gerência de fiscalização se o produto encosta-se no banco de dados da Anvisa é importante saber se ele está no banco de dados da Anvisa se ele é um produto falsificado se eu vou precisar entrar em contato com o notificante para obter mais informações e a partir do momento que eu tenho essas informações o produto já encosta-se no banco de dados da Anvisa aí sim eu vou inserir a notificação no banco de visa e aí cabe aos notificadores mas as vigilâncias também podem fazer isso a gente tem um exemplo agora dos casos das pomadas onde muitos notificantes eram das vigilâncias e nos colocaram essas informações então a partir daí a gente começa a análise interna para que a gente possa dar a medida sanitária cabida no caso de produtos cosméticos bem, por fim e para não me alongar muito a GHB eu trabalho com outros produtos motivos como eu já mencionei lá no primeiro slide a gente trabalha também com a vigilância de alimentos com a vigilância que está relacionada ao monitoramento dos eventos adversos relacionados a todo o ciclo de células tecidos e órgãos humanos o ciclo terapêutico do uso desses produtos a gente trabalha também com a vigilância de saneantes e trabalha com a rede sentinela com a coordenação da rede sentinela aqui eu trouxe aqui o QR Code para que vocês possam entrar ver o que a gente está trabalhando entender como é que dá esse processo e aqui eu faço um apelo já pensando aqui no tempo reduzido que nós temos mas que as vigilâncias sanitárias dos estados participem muito junto com a rede sentinela na construção e no fortalecimento dessa rede a gente entende que as vigilâncias tem um papel muito crucial e muito importante na participação e condução da rede sentinela do ponto de vista local então é importante que vocês entrem em contato conosco caso tenham alguma dúvida estamos aqui disponíveis para vocês no que vocês entenderem que é importante a nossa participação a gente está disposto a ajudar vocês a tudo que vocês entenderem que a gente pode ajudar vocês no processo tanto de credenciamento de instituições para a rede sentinela como também nas demais vigilâncias que a gente trabalha dentro da GHB e agora sim para finalizar de fato agradeço a atenção de todos e como mencionei coloco a me coloco e coloco à disposição toda a equipe da GHB para esclarecimento de dúvidas e qualquer outras demandas que você estiver relacionado aos nossos temas aos nossos produtos motivos que a gente trabalha dentro da nossa gerência muito obrigado muito bem agradecer aqui a presença de vocês a Renata você quer fazer algum comentário com relação à sua gerência por favor aos produtos controlados Obrigada não eu acredito que eu acho que o foco aqui foi mais tratar um pouco mais da vigilância mesmo dos produtos específicos e como a gente tem uma atuação muito particular no controle no monitoramento da comercialização em si no que se refere à prevenção de desvios e uso inadequado a gente fica mais como a disposição para esclarecer qualquer dúvida relacionada em relação à portaria 344 e as normas que se relacionam com ela tá bom a gente está à disposição Então aproveitar se eu puder fazer alguma atualização sobre o SNGPC porque a gente tem aqui dúvidas do Gabriel e de outras pessoas aqui com relação à atualização do sistema por favor Sim, claro Então a gente estava aguardando a área de tecnologia da informação da Anvisa realizar alguns testes mais específicos mesmo da parte de acesso de segurança do sistema fomos informados recentemente que esses testes foram concluídos o SNGPC ainda não está disponível Eu acho que caiu voltou pode voltar por favor Eu estava dizendo que o SNGPC ainda não está disponível para acesso mas a área de tecnologia da informação da Anvisa concluiu a primeira etapa de testes que foi considerado de sucesso então até onde eu fui informada é que o sistema estaria pronto para ficar novamente disponível para acesso Isso não significa que as empresas as farmácias e drogarias já deveriam enviar os arquivos para isso a gente ainda precisa executar uma segunda etapa de testes de testes mais relacionados à operacionalidade às funcionalidades Então o que a gente espera é que o sistema retorne ao ar para o acesso da Anvisa talvez do próprio sistema de vigilância sanitária isso a gente ainda vai alinhar mas se for possível com certeza a gente vai informar o sistema vai informar as vigilâncias sanitárias desse acesso para que a gente possa executar um teste mais ampliado agora a gente chama de operação assistida em que farmácias vão participar desses testes vão começar a enviar os arquivos novamente e a gente vai validar alguns ajustes que estão sendo feitos tá então aí seria esse segundo momento de então disponibilizar para que a gente pudesse receber novamente os dados é isso Obrigado Renata Bom gente muitas e outras demais informações aqui já estão no chat lá a questão dos painéis bem como das capacitações Viviane equipe vocês querem complementar mais alguma coisa para a gente ir para o encerramento por favor Maria Glória levanta a mão por favor no negócio antes depois de passar a palavra para a Eliane tá Eliane deixa eu sim Glória depois eu passo a palavra para a Eliane ah tá eu só queria assim destacar porque a fala a gravação a gente teve um tempo muito curto então o Alfredo ele concentrou muito mais nos dados que a gente tem utilizado nas informações e que isso essas informações elas ajudam a gente no nosso processo de trabalho então esses painéis eles são utilizados no processo de investigação então aquelas vigilâncias que estiverem fazendo alguma ação de tecnovigilância a gente está discutindo a possibilidade de liberar o acesso a esses painéis e daí a gente tem os painéis públicos que eu deixei aqui no site tá aqui no site não no chat perdão eu só queria reforçar a importância do Notivisa que o Eduardo você falou lá no começo o CMD ele está os dados são pinçados do Notivisa mas todos vocês têm acesso ao Notivisa todos os entes do SNVS vocês conseguem ver todas as notificações da sua região ou do hospital ou das empresas o local onde tem empresa e que isso é muito importante para instrumentalizar as ações de vigilância sanitária a gente sabe que vocês fazem várias coisas mas qualquer dado informação eles ajudam a gente a dar esse suporte para as ações para priorizar para ir com alguma documentação mais sistematizada para verificar algum ponto e o Avavisa eu deixei ali o link é um programa de capacitação que a gente começou ano passado são só quatro módulos é bem tradutório mas dá uma ideia geral do que é técnico de vigilância dos sistemas de informação e da inter-relação com as boas práticas de fabricação a vigilância sanitária e o uso desse produto pelos serviços de saúde então eu convido vocês a olharem navegarem lá é bem simples é auto-instrutivo então é um linguajar muito simples não requer grande esforço então eu convido a todos a entrar lá no Avavisa e navegar por esses módulos e queria dar duas notícias a gente tem um registro nacional de implantes nós estamos desenvolvendo uma interface para os entes do SNVS isso será disponibilizado para aqueles entes onde está sendo feito registros que tem serviços de saúde que estão sendo feitos os registros então acho que é importante vocês também darem uma olhadinha no portal da Anvisa ali onde a gente tem nosso hot site que a gente explica direitinho tudo isso e falar também que nós estamos em processo de revisão dos nossos dois ordenamentos regulatórios que é a 67 de 2009 que o Alfredo falou e a 551 de 2021 que é uma atualização da 23 de 2012 uma de técnico de vigilância nas empresas e notificação de evento e queixa e outra de ação de campo tá obrigada agradeço Glória antes de dar para a Eliane por favor você quer fazer algum comentário antes de passar para a Viviane sim Alex sim por favor só aproveitando mesmo a oportunidade né a gente não poderia deixar de pontuar isso aproveitando a presença da Renata aqui Cássia não está mas assim a bandeira nossa no GT Visa sempre foi relacionada também às questões dos produtos controlados né Renata uma angústia enorme do sistema né eu acho que a gente no estado recebe aí todas essas angústias das visas municipais que realmente estão dentro das drogarias todos os dias estamos vendo isso é um depoimento falta de controle no Brasil relacionado a produtos controlados ações policiais são necessárias né isso é uma série de questões que o SNGPC não iria resolver por si só mas ele era um instrumento que trazia para dentro da vigilância sanitária um monitoramento uma moralidade né relacionada a esse monitoramento questões relacionadas a trazer os dados estatísticos para a vigilância nessa semana passada foi demandada aqui no estado sobre consumo de psicotrópicos a gente fica o que sem informações nenhuma nas mãos né antes pelo menos a gente tinha um nível de informação dessas transmissões então assim é espelhar uma angústia que o sistema está vivendo né sobre a ausência de controle né por parte do Brasil relacionada aos produtos medicamentos controlados no comércio varejista nós tínhamos uma expectativa muito grande né que esse controle se estendesse aí para o atacadista até chegar ao fabricante mas na verdade a gente foi declinando aí nesse processo né a gente não consegue hoje nem os dados relacionados ao varejo e assim realmente a externar uma angústia que é do sistema que é da ponta né uma preocupação nacional com a falta do controle que o Brasil está tendo em relação aos medicamentos sujeitos ao controle pela portaria 344 né esse é um primeiro ponto um segundo ponto a atualização normativa né a própria portaria 344 outra angústia do mercado relacionada receituários de controle especial eletrônico e uma série de inovações que o mercado demanda né está demandando para vigilância sanitária e nós estamos silenciosos nesse processo nós estamos silenciosos nós não temos atualizações nós não temos respostas para o segmento né e outra questão do do sistema nacional de receituários controlados né que era para ser um sistema nacional a gente está evoluindo aí para esse processo de emissão desses receituários no âmbito nacional por um sistema único aqui no estado nós trabalhamos na visa algumas visas municipais já utilizam conosco o sistema mas com a normativa abrangendo aí o receituário acessível né a todo o território a expectativa é que a gente tivesse esse sistema o mais rápido possível e a gente trabalhou né alguns anos aí já e até hoje nós não temos notícias então assim externar uma angústia aqui do sistema dizer que nós não vamos ter essas respostas agora a gente sabe disso né temos aí diversas dificuldades relacionadas a a esse processo mas realmente é deixar um recado aí né para a área realmente da GGMOM uma necessidade premente do sistema em ter mais respostas né relacionadas aos medicamentos sujeito a controle especial a gente fica com essa demanda aqui no estado amarrada né em termos de vamos fazer o que vamos retornar a controlar por livros a gente vai aguardar mais a gente participou desses testes né no sistema e realmente a gente percebe que o sistema não vai voltar ele não vai voltar a operar do jeito que a gente teria a expectativa que voltasse né então assim acho que respostas precisam ser apresentadas ao sistema e alternativas né relacionadas ao controle de medicamentos é uma angústia geral eu externo aqui né não só a fala né aproveitando o microfone porque outros colegas das visas municipais também nos procuram diariamente sobre essa demanda no estado e a orientação é estejam dentro das drogarias mas hoje só por conta de drogaria né que não é pactuado no nosso estado eu tenho cerca de 3 mil estabelecimentos como a gente vai colocar um fiscal dentro de 3 mil estabelecimentos né acho que o sistema de formação trabalharia em prol da gente relacionada a isso então é mais uma angústia colocar em pauta aí sabe Alex mais uma vez a gente sempre tá pautando ali no GT Visa né e essa demanda que é nacional né registrar isso que não é né acho que é uma realidade todos os territórios aí mas aqui no estado é uma angústia muito grande Renata né repassar isso aí a Cássia e a Diri né relacionada a isso porque eu acho que já tá passando de hora nós já estamos pra quase 3 anos né de inoperância do sistema então isso é bastante grave obrigada Renata Viviane vou pedir desculpa mas pedir pra Renata então fazer seu comentário porque você sabe muito bem que toda hora isso é pautado nas reuniões aqui no GT Visa nos encontros e por favor não me estender muito obrigada Alex Eliane tudo bem né bom te ver bom te ouvir novamente eu estou de volta né eu voltei pra área agora em 2023 então no período da pandemia eu não participei de todas as iniciativas diretamente mas sempre acompanhei e sei dos esforços também que foram feitos contudo todos esses andamentos todas essas iniciativas inclusive o problema do SNGPC ocorreram na época da pandemia né então de fato houve a necessidade de priorização do que era risco iminente né em detrimento dos projetos que estavam em andamento como a prescrição eletrônica como o sistema de controle de numeração então só pra explicar um pouquinho desse histórico que na verdade assim existiam iniciativas em andamento tiveram que ser desaceleradas mas elas continuaram e agora em 2023 eu voltei isso é prioridade na área então já te dando um retorno assim né das angústias que a gente também tem a gente também sente a gente também se preocupa e todos os dias a gente né fala desses assuntos de todos esses assuntos que você coloca é uma prioridade tá pra quinta diretoria tanto o SNGPC quanto a prescrição eletrônica a gente tá trabalhando com foco nisso já existe várias coisas que caminharam em relação à prescrição eletrônica então quando você comentou sobre a revisão da legislação da 344 no que se refere à prescrição e dispensação a gente tá com um projeto praticamente do desenho finalizado que é aquele aquela consulta pública que foi iniciada em 2021 uma parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação o ITI tá isso tá assim a todo vapor inclusive agora e eu tava tratando sobre isso e a gente quer sim que isso seja modernizado o mais rápido possível essas possibilidades a revisão da 344 também é um projeto pra esse ano a gente tem vários assuntos que estão caminhando em paralelo que acabam por atualizar a 344 quando a gente fala a revisão da 344 a gente acha que é um texto enorme que nunca foi atualizado ao contrário se você colocar em plataformas de consolidação de legislação a portaria 344 aparece toda riscada porque ela já tem diversas RDCs que atualizaram diversos artigos né e aí isso impacta em diversos atores não tô falando só de dispensação e prescrição mas sim também é um projeto que a gente quer que tem um andamento efetivo esse ano e estratégias estão sendo feitas para isso é outra questão o SNCR mesma coisa como eu expliquei foi no âmbito da pandemia realmente o projeto teve algumas dificuldades no caminhar principalmente na internalização da ferramenta no ambiente de TI da Anvisa mas isso faz parte do projeto estratégico da Anvisa existem metas e as áreas precisam responder a essas metas tá mas a gente depende 80% né chutando aqui do desenvolvimento tecnológico mesmo da internalização da tecnologia então nós como área técnica a gente tá o tempo todo tentando monitorar e fazendo com que isso aconteça o mais rápido possível o que eu posso te falar é que a gente tá atingindo as metas que estão propostas para esse ano em relação ao SNCR e espero que ele seja também o mais interoperável enfim é claro haverá uma fase de transição quando isso estiver disponibilizado em relação às plataformas que já existem né como você comentou a de Goiás a outra coisa é o SNGPC especificamente sobre os problemas que sim são de fato sistemáticos não são simples são problemas graves tá que a gente tá acompanhando a área de TI para resolução mas eu queria só lembrar e concordo com você ele é uma ferramenta importantíssima eu acho que ele trouxe né um mundo totalmente diferente você conseguir fazer uma matriz de risco você poder planejar fazer ações de inspeção inteligentes né qualificadas né de inspeção em farmácia e drogarias inclusive Goiás é um grande parceiro né já fizemos ações conjuntas temos resultados aí de problemas criminais inclusive e aí Eliane a gente está na busca de que ele retome de alguma forma tá porque a gente sabe desse do impacto que ele traz as farmácias e drogarias não estão isentas de fazer o controle se elas não estão fazendo o controle elas estão descumprindo a legislação mas eu concordo que é extremamente difícil fiscalizar isso né porque elas fazem agora o controle internamente estão e precisa que a vigilância sanitária realmente tenha acesso a isso para fazer a sua fiscalização o que ela poderia fazer às vezes de alguma forma em partes na verdade né a distância então acho que esse é o grande prejuízo né aquilo que a gente perde né que é essa ferramenta de você planejar a sua ação né de fiscalização e o acesso ao dado mais recente de uma forma mais imediata mas assim só lembrando tá gente pessoal dos municípios etc as farmácias precisam e devem continuar realizando escrituração de medicamento controlado nos seus sistemas internos elas não estão isentas disso e se situações de irregularidade forem encontradas elas podem e devem ser sujeitas à atuação sanitária mas para concluir a gente está sim Eliane pensando numa estratégia mais robusta tá de resposta para a escrituração de produtos controlados que até 2007 era realmente e na cadeia do atacadista hoje também é feito de forma sem sistema centralizado tá só que eu acho que o mercado né o setor ele acostuma e aí ele fala não tem sistema da Anvisa não preciso mais controlar errado porque a distribuidora precisa controlar as indústrias as farmacínicas etc e não tem sistema centralizado e mesmo assim elas na sua maioria se sentem coibidas de fazer irregularidades mas eu concordo que é uma cadeia diferente tá isso é uma discussão grande mas a gente está pensando né claro em como estabelecer uma estratégia tá de planejamento para a gente obter aí num espaço de tempo adequado de respostas que possam vamos dizer substituir o que o SNGPC faz tá a gente não está parado pelo contrário a gente está fazendo isso no paralelo tentando recuperar o acesso ao SNGPC e buscando essa alternativa de uma solução mais duradoura e robusta tá bom obrigada obrigada Renata bom te ouvir há esperanças Viviane por favor para a gente partir para o encerramento não eu queria só comentar fazer um comentário final até um pouquinho que a Glorinha falou a gente tentou aqui sistematizar informações né mais simples até mais claras para instrumentalizar as vigilâncias a gente a nossa intenção é estar sempre aqui apoiando e fortalecendo né que os dados então assim vocês vão ver que grande parte da gerência já tem trabalhado com os dados abertos que vocês acessem os painéis façam né os filtros tentem localizar aquilo as informações que possam instrumentalizar a ação da vigilância e de monitoramento e a gente está aqui aberto né para poder as dúvidas algum ponto que seja uma fragilidade para disponibilizar algum tipo de instrução para a equipe a gente está aqui aberto para isso né e a gerência já há um tempo não é de agora já tem tentado se aproximar então a gente vai criar esse grupo para harmonizar procedimentos tem os boletinhos que estão disponíveis na página e com os dados certa forma uma forma de também ver como é que está o comportamento dos produtos no mercado e a gente está aqui desenvolvendo a capacitação de tecnologilância tem a rede sentinela também que dá e os cursos para instrumentalizar a questão do risco então a gente tem né aos poucos tentado desenvolver tanto ambientes de treinamento como também digamos assim materiais para poder apoiar as vigilâncias aí na atuação no pós-mercado tá bom gente então a gente está à disposição de vocês por que precisar a gente sabe que aqui é só um pouquinho né as gerências fazem mais a gente tem que simplificar para poder ter também um conhecimento mínimo aí para poder dar start e poder e aprofundamento das vigilâncias o que for preciso aí do pós-mercado tá bom Viviane equipe das Vigimonde Renata Glória Glaucia Júlia eu que agradeço muito a presença de vocês assim como da Graziele Graziella Guilherme aqui presente é claro que isso gente é um pontapé inicial na verdade não pontapé peço perdão é um retomada desse processo de comunicação e melhoria com o sistema nacional de interlocução com o sistema nacional de vigilância sanitária e hoje nós temos outros instrumentos então nós temos os canais de comunicação hoje nós temos os webinários temos os times que podem agilizar esse processo de contato isso permite então essa troca de informação essa troca de conhecimento de todos aqui muitas das vezes muitos colegas aqui se sentem que estão lá naquele município e está tendo hoje uma oportunidade de conhecer um pouco um pouquinho desse trabalho e quais são as ações que estão sendo feitas vocês se apresentaram eu fico muito feliz de poderem em pouco tempo apresentar sintetizar um pouco desse trabalho que pode ainda ser cada vez mais capilarizado para chegar no município e a gente ter uma melhor agilidade e poder atuar em tempo oportuno como o próprio Leonardo botou isso a gente ter a notificação poder ter o tempo oportuno de estar apresentando ter as informações de poder trabalhar o monitoramento de produtos e ali gerar informação para tomar decisão e para o planejamento e gostaria muito de agradecer muito a presença de vocês eu vou dar antes de dar a palavra Eliane ao Carlos para o nosso encerramento eu queria lembrá-los aqui o Mailton vai colocar ele vai baixar uma lista de presença gente vocês não precisam é só baixar vai estar aqui a lista de presença de todos que estiveram presentes até então aqui nessa reunião para aqueles que necessitarem da mesma maneira que eu pedi para que todos se manifestassem aí no chat se precisarem da lista o Mailton então vai colocar aí vai baixar aí na lista de presença obrigado Mailton e tirando a dúvida do Gabriel é isso que nós vamos fazer Gabriel espero que seja isso o conjunto mínimo de dados não é para vocês criarem mais um formulário para preencher é o contrário a partir da identificação da fonte de dados como esse do Notivisa como a Glória passou para vocês do próprio CNPC do próprio Arpia nós vamos poder utilizar esses dados que você já preenche os diferentes formulários que vão fazer parte do RNDES a gente poder retirar essa fonte de dados então hoje eu tenho aplicativos de mineração que vão poder eu só preciso saber qual é o dado onde que está e a periodicidade e a completude desse dado tá bom e ou seja é menos nós não queremos que vocês preencham mais um sistema é o contrário utilizar melhor os sistemas que vocês já utilizam tá bom que utilizam e simplesmente através hoje diferentes aplicativos eu identificar onde está esse dado qual é a forma de coletar esse dado tá bom e isso de uma maneira mais ágil que aí depois eu vou poder depois de validar esses dados disseminar esses dados através de painéis e outros conjuntos para que principalmente o seu gestor não apenas o coordenador de vigilância mas o gestor de saúde poder saber utilizar e planificar melhor e toda a sociedade saber quais são as informações de vigilância sanitária e como que essa vigilância sanitária atua para promover e proteger a saúde no seu território dito isso tá aí então a lista de presença para aqueles que quiserem necessitarem já foi baixada aí tá no chat Eliane Carlos palavra final mais uma vez obrigado a presença de vocês aqui só agradecer né Alex pela pelo encontro acredito que seria o ideal é o primeiro né de vários que a gente acho que poderia estar trabalhando em conjunto aí realmente esse instrumento né o webinar veio para ficar veio com a pandemia mas com certeza é um canal que nos aproxima né e dá essa oportunidade para todo o território né pessoas aqui todos os municípios poderem estar conosco nessa troca aí não só de conhecimento né muitos temas aqui eu acredito que sejam novidades para muitos municípios mas que a gente tem oportunidade de sempre estar trazendo questões relevantes para o sistema pontuações de questões que estão em andamento como sem devisa e várias oportunidades que a gente está tendo aí de revisões regulatórias como a 560 a própria 153 né questões que atingem realmente o SNVS e que a gente precisa do apoio né da SNVS junto com o território para trabalharmos junto nesse processo de regulação né desse tão dessa tão difícil vigilância sanitária né temas tão complexos tão relevantes como foram colocados hoje aqui e a gente sabe que a gente tem uma gama também de outros temas que não tiveram oportunidade de estar na agenda de hoje mas que em breve a gente né pode programar aí o nosso segundo encontro regional muito obrigada a todos obrigado pessoal da Anvisa todas as gerências ainda presentes obrigado Alex e obrigado pessoal dos municípios até breve até breve obrigado né Carlos quer ser Alex por favor Alex obrigado aí também agradecer pelo encontro que foi informativo esclarecedor didático também muitas coisas muitos assuntos que a gente nem nem muita gente desconhecia agradecer a equipe da Anvisa que teve aí que se disponibilizou para apresentar várias coisas para a gente também a gente estava precisando dessa conversa né de alinhar esses projetos afins de estreitar relações enfim como eu disse no começo caminhar junto né enfrentar os desafios que de forma articulada respeitando as especificidades de cada estado da nossa região aí essas apresentações elas nos forneceram subsídios para uma maior integração dessas atividades inerentes à vigilância sanitária a gente sabe que nosso universo é muito amplo né então são muitas áreas e deu para perceber que a própria Anvisa ainda está caminhando em vários aspectos se modernizando nesse escopo que grande que é a vigilância sanitária né mas foi muito bom foi muito esclarecedor e muito obrigado por tudo aí só para agradecer muito obrigado por favor gente então São Félix da Uruguaia não conheço Grazi é com você Grazi tem que conhecer mais o Goiás então viu Alex tá certo bom gente gostaria de lembrá-los que a gravação assim que disponível desse evento ela vai estar no canal do YouTube lá do canal da Anvisa no YouTube e depois a gente vai disponibilizá-la nos canais de comunicação com o SNVS seja pelo Teams pelo WhatsApp e também vai estar no portal da Anvisa mais uma vez agradecer a presença aqui de todos muito feliz pela contribuição aqui dos presentes e como diz esse é mais uma etapa do processo desse plano de trabalho que a gente está articulando com todos os entes do SNVS de trazer essas ações de melhoria de a gente fazer esse amplo debate para a melhoria do nosso processo de atuação como disse deixar fazer a mesma coisa que nós vamos que eu venho pelo exemplo eu fazia há mais de 20 anos não adianta nós não vamos ter essa agilidade se eu fizesse aquilo que eu fazia em 99 e em 2000 temos que agir diferente se queremos ter resultados diferentes gente muito obrigado a presença aqui de todos aqueles que não tiverem aqueles que conseguirem acessar a lista de presença por favor Thaliane Carlos vocês podem baixar e depois distribuir para o grupo de vocês o contato de vocês tá bom gente muito obrigado tenha uma ótima semana para todos e espero encontrá-los na próxima reunião do Nordeste com a equipe o próximo evento vai ser no dia 26 na próxima segunda-feira com os colegas do Nordeste muito obrigado tenha uma ótima semana para todos muito obrigado tchau gente obrigado tchau 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 tchau